Música Navios cruzeiros estão ancorados na praia de Copacabana Há várias luzes na praia Ela está lotada É a noite de Réveillon Várias pessoas estão vestidas de branco Brindam, dançam Algumas jogam flores no mar Um bonde passa nos arcos da lapa com várias pessoas Música No Cristo Redentor, vários pássaros estão dançando Música A todos os tipos de pássaros Se não for visto junto com você Música Você tem gingado É, não foi gingado nenhum, né? Na verdade eu tropecei Mas agradeço o elogio Que bom que o Rafael ficou com as crianças É, agora você vai ter que me aturar a noite toda Pra mim só existe você, Blue É uma vantagem ser o único da espécie que existe Aí apaixonados Feliz ano novo Rafa, cadê a gente? As crianças estão cruízes No estresse É um casal de tucanos Um cachorro aparece com óculos de feliz ano novo O quê? Eu não tenho filhos, não Nossos filhos? Ah, é Eu deixei com a Tininha Tininha? Por quê? Ela é uma excelente bapá Tininha, a passarinha está presa no morteiro Isso vai ser irado Seguinte, já fiz todos os cálculos E cada explosão vai ser direitinho no ritmo da música A não ser que eu tenha errado a conta Eu imagino assim Vermelho, azul, verde, amarelo, amarelo Oh, isso Eu imagino assim Bum, pop, bang, kabum Ah, eu acho que seus pais não vão gostar nada disso É agora Opa, alô, hein? Onde é que você vai, moleque? Peraí, o que é isso? Oh, pá Crianças conhecem as regras Nada de fogos sem a supervisão de um adulto A gente pediu pra Tininha É pior ainda Desculpa, Tininha Não precisa me apagar, senhor Blue Crianças da próxima, me peçam Mas você sempre diz não Não é verdade Pai, cai na real Tá bom Amor, é verdade que eu sempre digo não? Aham Quer dizer, é... Não É mole A mamãe tá ficando igualzinha O fósforo queima a pata de Blue Olha só Nós somos as últimas ararinhas azuis do planeta Precisamos nos proteger Ararinhas unidas Jamais serão extintas Que cheiro de galeto O rabo de Blue pega fogo Não, 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 não Não, 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 não O fogo do rabo acende o pavio do morteiro onde está Tininha Ele já falou 20 tatinãos hoje Os outros morteiros acendem Blue consegue soltá-la, mas fica presa no morteiro Ele é lançado como horteiro Os filhos dele pousam no braço do Cristo Redentor Blue cai do lado deles Que coisa! Por que é sempre o papai que se diverte? Olha! Deu certo! É, esse ano já começou pegando fogo Fogos de artifício explodem no céu Rio 2 Imagem de uma floresta Amazônia Rio Carecuru Expedição Amazônia Um homem e uma mulher passam num barco a remo 3.200 quilômetros do Rio de Janeiro Chegamos ao coração da floresta Estamos cercados por plantas e animais Que lutam por sua sobrevivência Enquanto deslizamos sem esforço, o rio abaixo Você não faz esforço Que linda! Um peixe come a borboleta Faz-me isso, meu Deus! Estamos próximos dos ninhos do Urucor Covado Odontoforus guxanensis Seis meses atrás, resgatamos essa avezinha de contrabandistas Estava doente, mal nutrida e com a perna quebrada Mas agora, minha fiel assistente Quer dizer, querida esposa e colega Vai soltá-la no seu habitat natural Tá tudo bem Já pode ir Faz assim, olha Deixa eu falar com a bichinha O pássaro vermelho que está na gaiola Sai Será que ela vai ficar bem? É só dar um tempinho Outros iguais a ela aparecem na floresta Bem-vinda ao lar Ela olha pra eles O que ela está dizendo, Túlio? É que é difícil pra ela dizer adeus Não, eu acho que é Eu acho que está tentando avisar a gente Não, 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 linda Pode ser uma dança de acasalamento Na frente deles há uma queda d'água Túlio, olha Rema, agora Tá bem, tá bem Eles caem lá embaixo O barco está vazio Túlio levanta a câmera Lindo Lindo Túlio Que bom que você está bem Os dois se abraçam Eles veem um pássaro Túlio, aquele é uma... Túlio filma, mas não vê nada Um pássaro azul passa por eles E derruba a câmera que se quebra Uma pena azul cai do lado deles Túlio pega a pena e a chupa Linda, isso é incrível Blue faz panquecas na casa Sabia que essas panquecas integrais Tem duas vezes as vitaminas e minerais De uma panqueca comum E com mirtilos São quatro vezes mais gostosas Ué, cadê os mirtilos? Ô pai, tá procurando isso? Pode lançar Fim do tempo regulamentar Ele tem alegria nas pernas Manda de bicicleta Ele joga fruta nas panquecas É isso, golaço, sou craque Pensa rápido, pai O filho joga várias frutas nele Blue pisa na frigideira Que bate no seu rosto A panqueca voa E acerta o filho Que bate no quadro escrito Lar, piado, lar Maneiro Oi, mãe Ih, deu ruim Vamos sair de peninho Oi, mozão Tá com fome? Blue, já conversamos sobre isso Ah é? Não lembro Tô esquecido, enfim O que você tem aí? Café da manhã Ah, que piada engraçada Não, pode falar sério, amor O que é isso? Castanha do Pará, bobinho Ah, eu nunca pensei que fosse achar tão perto da cidade Quero ensinar as crianças a abrir Tipo assim? O filho abre uma lata de castanha Cali, peraí, peraí Volta Mãe, pai Vocês estão na TV Túlio Monteiro O ornitólogo brasileiro Anunciou uma importante descoberta hoje Acreditamos ter encontrado Uma ararinha azul selvagem Bem no coração da Amazônia A ararinha azul era tida como praticamente extinta Com a última família sobrevivente Sob a proteção do Santuário Azul no Rio de Janeiro Somos famosos aí Se os pássaros forem encontrados O lar deles será salvo Pode ter uma revoada inteira de aves lá E se tiver Vamos achá-las E protegê-las Oi, Blue Oi, linda Não somos os únicos Existem mais de nós lá É, que legal, né? Eles devem ser Esse tempo todo eu pensei Eu pensei que fosse só a gente Peraí Não foi tão ruim assim É claro que não Mas imagina se existirem mais ararinhas Não seria maravilhoso? Jade olha os pássaros voando no céu Temos que fazer alguma coisa Temos, é É, temos que ir à Amazônia Ajudar Linda e Túlio a achá-las Não, não, não A gente não pode sair viajando assim, meu amor Por que não? Já está na hora da família sentir o vento sob as asas Olha pra isso iPods, televisão, banquecas Ah, não somos gente Somos pássaros Nós temos que ir à selva ser pássaros, Blue Deixar as crianças conhecerem suas raízes Mostrar a elas o que eu tive Elas precisam Nós precisamos E aí, o que acha? Ah, eu não sei Pode ser, mas Ele não disse não O que já é praticamente um sim Oh, peraí Vai ser tão divertido É, uhul A gente vai pra Amazônia Peraí O que é Amazônia? A Amazônia é um dos ecossistemas mais ameaçados da Terra Devido ao desmatamento ilegal e à agricultura Tomara que o Dr. Monteiro e sua equipe Achem essas aves raras E com sorte salvem seu lar Pode ter uma revoada inteira de aves lá E se tiver Vamos achá-las E protegê-las Eco chatos Prepare meu barco Eu vou cuidar disso pessoalmente Um homem joga um pirulito no aquário Você não vai me ver Não vai ver em nenhum lugar Um tucano se apresenta As luzes da loja quebram Bravo Bravo, bravo Sensacional Eva querida Você alcança todas as notas Não é não? É, é Além de uma porção de notas que eu nunca ouvi Rafa Não, 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 não Pode deixar que eu falo com eles A gente arranja um lugarzinho perfeito pra você Antártica, talvez Acho bom Tchau, tchau Beijos, meninos Te vejo lá em casa, minha manga rosa Nenhum dos candidatos mexeu comigo Tá tudo errado O carnaval já tá aí em cima A nossa reputação corre perigo Positivo Tamo na falta de uma coisa rebolativa Que faça requebrar Um lance popular Pop, 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 pop Sabe como é que é pop e ao contrário? Pop Próximo Blue? Foi mal, irmão Tudo bem, Luiz Prazer te ver também, amigo Se liga, Blue Tamo atrás de um cantor Bailarino que saiba mexer É, e tu é meio desengonçado, né? Não vai ficar chateado Não, 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 não Eu não vim fazer teste, não Eu tenho uma novidade Eu tô indo pra Amazônia Aê Amazônia? Nossa, selvagem É, a Jade acha que vai ser bom pra gente É, vem cá É muito selvagem É selva geral Lá tem mosquito que chupa teu sangue de canudinho E cobras que te engolem inteiro Piranhas carnívoras que comem carne Ah, que ótimo Tô adorando esse lugar Não vou nem morto Gente, gente, gente Blue Não tem com o que se preocupar Essas histórias são puro exagero, meu querido Você acha, Rafael? É claro Se é importante pra Jade Vai logo Mulher na boa, vida boa Não esquece Tá bom É, você tem razão E eu acho que umas férias com a família Podem ser divertidas, né? E até parece que vai durar pra sempre também Sentir firmeza Tá É isso Valeu, gente Eu volto em algumas semanas Boa viagem, Blue Me traz uma lembrancinha Filhão, ele não vai voltar Ele já morreu E aí, todos prontos? Vai de pochete? Vou A Linda me deu E eu preciso levar o GPS Ah, era isso, o GPS Carla Estamos indo Ah, eu não vou não Vai ser chato Ah, beleza Agora sim Com o reconhecimento vocal Fica tudo muito mais fácil Escuta só, amor A Charlinda e Túlio Buscando o lance em Tóquio É, então, é quase isso, né? Mas até que é uma boa sugestão Confia nessa mulher? Eu confio, sim Alô, alô, pera aí, família Eu vou também Tamo junto A gente te protege A Eva deixou você ir? Claro Prometi a ela um lugar no desfile de carnaval Prometeu o quê? Estão atrasados Pelo relógio E cedo pra um músico Pera aí Vocês vão mesmo? É ruim da gente perder Vamos catar os talentos mais sinistros da céu É nossa inspiração Pro desfile de carnaval desse ano Amazônia Selvagem Show Quer dizer É, legal Acho que de repente eu vou Amazônia é tudo ou nada, meu anjo Quem tá pronto pra uma aventura tropical? Pera aí, pera aí, pera aí Papai, levou Gente, tá todo mundo aqui A gente tem que contar Pessoal, pera aí, pera aí, pessoal Todos saem voando Calculando Aí, passareada Volta aqui Foram embora sem mim? De novo Luiz está com um binóculo no pescoço Eles voam pelo Brasil Eles saem do Rio de Janeiro E passam por várias cidades Ouro Preto Blue bebe água numa fonte Eles param em Salvador Eles estão no elevador Lacerda Jade aponta para a esquerda Eles saem de Salvador Eles agora andam em cima de avestruzes Socorro! A filha vê um livro de borboletas Eles voam ao lado das borboletas Eles voam à noite agora Os filhos dormem Eles chegam a Manaus Chegamos, crianças O portão para a Amazônia Ele dança Mãe, eu quero um Eu quero a sorte Pode chegar, freguesa A incrível cacatua do mistério Vai revelar o teu futuro Bora, passarinho Pega a sorte Pega Bora, passarinho Você está muito fofo, Nigel Vai lá Pega logo isso Nigel pega uma carta E olha para o alto E vê as araras De acordo com a minha amiguinha aqui Esse barco deixa a gente lá amanhã Ele se lembra do acidente Vai viver Mas nunca mais vai voar Anda logo Você está muito fofo Por que? Você está morando? Não O que é que eu não recebo? Aquela ave azul causou minha ruína Ele joga o sorvete no rosto do garoto O homem vai bater em Nigel com uma madeira Mas ele a segura e bate nele É bom levar na cara, né? Bate jogando Uau O Nigel é muito macho Nigel derruba o homem Que bate no vidro onde está Gabi Valeu O vidro voa E cai no chão e se quebra Eu estou livre Um sapo venenoso As pessoas saem correndo O tamanduá come as formigas que estão no chão E derruba uma mesa A cacarejante cacatua A senhora por vingança Também é Shakespeare, se quer saber Sim, a sua interpretação não é nada Não concordo Nigel sai montado no tamanduá Um papel cai no chão escrito Uma boa hora para terminar velhas tarefas Olha só quem está confirmado no BBB 21 Meu nome é Lumina Aleluia Eu sou de Salvador, Bahia Profissionalmente sou formada em psicologia E sou DJ de Pabodão Baiano Zé Itz Eu gosto de uma farra No Big Brother especificamente Eu quero descobrir as outras Luminas Que eu ainda não descobri Um desejo muito grande de viver a experiência E alcançar o pódio Eu gosto de ganhar Eu gosto de competir Sou Rodolfo Nasci na cidade de Uruaçu, Goiás Trabalho levando a minha música Junto com meu parceiro Israel Pelo Brasil afora Eu sou um cara leve Eu sempre fui espectador do programa Imagina só o que vai virar Eu dentro dessa casa, hein? Goianão do pé rachado Eu estou preparado Para todas as provas do BBB, hein? Pulsado no olho E quero o prêmio Não estou entrando para brincar, não Próxima segunda Por que a gente está milionária? Eu sou baiana, né? E baiana quando não sai de Salvador É para conquistar Rapaz, eu vou dar trabalho nesse negócio Essa internet não é digna de minha realeza E nem da minha realeza Distrava Distrava isso na internet Mude já para Vivo Fibra A cor saudável do meu cabelo É o meu poder Agora com meu novo moreno iluminado Eu posso brilhar mais para o mundo Apresentando o Colestor Noites Iluminadas Combate os sete sinais de danos ao cabelo Para uma cor intensa e iluminada Colestor Noites Iluminadas Vela paixão por cabelo O PagBank é assim Quem precisa de Pag Paga contas no cartão de crédito E até doze vezes Quem precisa de Bank Tem cartão internacional grátis Com limite de até cem mil reais Com o Pag Transferências grátis e ilimitadas Com o Bank CDB que rinde o dobro da poupança Cento e setenta por cento do CDI O Pag tem recarga de celular grátis E o Bank tem um radar de ofertas Com muitos descontos Para você ter o Pag E o Bank juntos Vem para o PagBank O banco completo e grátis Baixe já o Super F E abra sua conta agora Eu sou a Jaqueline Góes E como biomédica Recomendo o Lysol O único comprovado Contra mais de cem vírus e bactérias Incluindo o coronavírus Mata noventa e nove veículo a nove por cento do GERDS E protege quem a gente ama Lysol Desinfeta para proteger Para a caspa constante Clear Man está sempre um passo adiante A nova fórmula aumenta o poder de combate Do seu couro cabeludo Acabando de vez com a caspa De segunda a sábado Depois de Flor no Caribe A gente se encontra no BATV A melhor volta às aulas do Brasil É aqui no Minipreço Encontre tudo o que você precisa Produtos com preços imbatíveis Em até dez vezes sem juros E você ainda ganha dez por cento do valor Das suas compras de material escolar Em bônus para gastar em março Vem para o Minipreço Amo começar meu dia assim Alto astral e confiante E sabe qual é um dos meus segredos para isso? Uma rotina de cuidados de beleza completa Sem deixar de lado nenhuma parte do meu corpo E o novo antitranspirante Nivea Delmilk É o meu aliado Com a preciosa essência do leite Deixo as minhas axilas mais bonitas Macias e renovadas A beleza também está onde menos se espera E a gente se sente bem quando se cuida, né? Abraça e cuidado você também Quinta na Horta Atacarejo Aitim ou laranja peru 1kg 1 em 15 Limão tai chi Mamão formosa ou chuchu 1kg 1 em 68 Abóbora maranhão Cenoura ou pimentão verde 1kg 2 em 38 Cebola branca Repolho verde Ou banana da terra 1kg 2 em 95 Uva preta Verde ou vermelha sem cimite Com boca 500g 6,98 Alho a granel 100g 1,70 Coxa com sobrecoxa Mauricéia Congelado 1kg 7,98 Atacarejo O menor preço da Bahia Compre 15 reais em produtos Bic Incluindo Bic Ponta Fina E envie a foto do cupom fiscal Ganhe na hora Crédito para o celular Concorra toda semana a notebooks E a um prêmio de 30 mil reais Bic original A escrita fina original Sem enrolação E compremos massa Jantar em família Com Alma e Helena O que não vai faltar É torta de climão Eu espero inclusive Que da agora em diante A nossa amizade Fique mais Mais proveitosa Para dizer a verdade Eu resolvi fazer essa reunião A pedido da Camila Para você ver, não é? O que a gente não faz pelos filhos Hoje Laços de Família Não vale a pena ver de novo Um barco cruza o rio No meio da floresta Blue e a família Estão no alto do barco Ah, que ar puro É tão limpo e cheiroso Tchau O ar poluído da cidade É Tchau Amor Obrigada por vir Eu agradeço muito Eu faço qualquer coisa por você Você sabe, não é? É claro que sim Blue abraça Jade Imagem do alto do rio O tamanduá mexe a língua Tentando comer uma formiga Que isso? Nós não viemos comer Nós viemos nos vingar Assim que os patéticos passageiros dormirem Vamos dar aos nossos amigos azuis amor Um amor venenoso Ui, é minha especialidade Nós atacaremos a meia-noite em ponto Porque é mais tenebrosa Fiquem alertas O tamanduá e Nigel Dormem Meia-noite Hora de atacar Nigel Nigel Dois criminosos Somos nós Uma rã tóxica E uma aberração Que não voa Tão diferentes E ainda assim Iguais Querido Você dorme Nós somos amigos Mas vou confessar Que eu tenho Um segredo a contar Amo você Ela come um vagalume Nigel acorda Que pesadelo Carlitos Era pra você ter me acordado Tá na hora O barco navega à noite A família de Blue Está dormindo Nigel Carlitos E Gabi Andam pelo barco Gabi entra por baixo da porta E chega na sala do capitão O capitão olha para trás Mas não vê nada Gabi caminha por um cano Carlitos Come as formigas No chão Ela sai no cano Perto de Blue Carlitos agora Tenta comer uma formiga Que está dentro de uma garrafa A garrafa Fica presa Na boca dele Nigel aparece Com a lua atrás dele Não tem nada mais romântico Do que envenenar passageiros Num cruzeiro Ela vai soltar o veneno Em Blue Esse aí É meu Brilha brilha Meu blusinho Onde estava Vocêzinho Lá em cima A se esconder Está pronto Pra morrer Tem que chupar Uma balinha de menta Até em sonho Zomba de mim Carlitos tenta tirar A garrafa da boca E acerta o botão Da buzina Todos acordam no barco Nigel cai pela escada O homem vê Carlitos De Nigel E bate neles com o violão E eles caem lá fora do barco Não me deixe Eles se seguram com uma boia Tiago Para de fazer bagunça Mas eu não fiz nada Tiago Gunderson Obedece sua mãe Eles saem voando do barco Nigel e Carlitos Estão na boia Que é puxada pelo barco Com a língua dele Carlitos põe a boca na água E sai como se fosse um motor O homem joga damas Com um macaco Ele faz a jogada O macaco joga E ganha dele Ele agarra o macaco Pelo pescoço Eu sempre achei que você fosse Mais burro que um macaco Agora está confirmado Ih, chefe O que é que tu veio fazer na selva? Talvez seja melhor perguntar O que eles vieram fazer? O chefe joga o jornal Com a foto de Linda Ele cospa o pirulito Cinco milhões de hectares de selva E eles vêm brincar aqui No meu quintal Mas não vão mesmo Como sabem, meus caros Esse desmatamento todo É meio É ilegal Se os dois malucos acharem as aves Estamos falidos É por isso que você Tem que dar um fim A sua expedição de catar passarinho Ache E se livre deles Os outros Vão cortar da árvore Você chegou ao seu destino Viram só? Ele funciona, né? Direitinho Nós chegamos Eles olham para o alto Onde? É... Essas coisinhas têm uma margem de erro Eu mandei você não confiar nessa mulher É uma larva de licônios E ela já vai fazer a crisálida Vai fazer cucu Você é tão criança Eu pego elas Tá bom É, pessoal Vocês ficam aqui Enquanto eu vou dar uma procurada Na boa Vamos ficar aqui E daqui ninguém me tira Menino Minha nuca arrepiou todinha Tô gostando disso não Vamos voltar Pim, 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 pim Bia Tiago Túlio anda com o fone de ouvido Anda, moça Não me deixa na asa Buscando peixe na praça Ah, para Túlio está perto de Blue Mas os dois não se veem Olha só, gente Eu... Ué... Gente? Aham, essa é boa Muito engraçada Boa, boa mesmo Muito sagaz Jade Cadê você? Crianças? Jade? Um pássaro leva a Blue Túlio e Linda Correm pela floresta Eles quase caem num penhasco Eu juro que parecia o Blue É impossível, Linda Ele está lá em casa no Rio São e salvo Eu sou um cidadão americano Seu selvagem Preciso ver meu embaixador Eu conheço meus direitos Conheço meus direitos Ai, ai Pra trás Pra trás, seu bárbaro É, é isso mesmo É uma colher E é um garfo Eu vou me estressar, hein Não queira me ver estressado Opa, peraí, irmão Aí, abaixa a bagaça agora Cai dentro, rapaz Cai dentro Tu é grande, mas não é dois Viu? Ih Araras voam e voltam de uma cachoeira Jade olha pra elas e sorri São várias Não acredito que achamos elas Mãe, na verdade Elas nos acharam É Vamos precisar de crachás Oh, ah, oi É, calma Ah, não, não São balinhas de menta É, não que você precise Mas são gostosas Você pode comer Ah, não, não, não A caixa toda não Peraí Bota pra fora Bota pra fora Ele cospe a caixa da bala E uma outra arara segura O que se passa aqui Que bagunça é essa? A gente pegou eles voando perto de mais de humanos O quê? Quem são vocês? Ah, não é a resposta adequada Eu fiz uma pergunta De onde vocês vêm? Ei, sai pra lá Com licença, mocinha Esta... Eu não acredito Como? Como pode ser? Todos os madeireiros apareceram Era... Era tanto fogo E tanta fumaça E... Você estava debaixo da minha asa E depois... Eu me perdi Eu procurei você em toda parte Eu tô aqui Papai Jade o abraça Papai? Oh, que saudade Passou, filha Tá tudo bem Papai achou você Como cresceu É minha garotinha Já crescida Você é tão linda Igualzinha a sua mãe Desculpa ter perdido você Eu nem imagino você sozinha Todo esse tempo Ah, não Tudo bem, pai Eu... Eu não fiquei sozinha O Blue me achou Blue se aproxima É um prazer conhecê-lo, senhor Ele estende a asa Chega essa asa pra lá, Cadu Chega mais perto Claro, chego sim Mais perto Jura? Mais perto Você trouxe minha Jade de volta Eu agradeço Eu vou te dar um abraço Ah, é... Olha, tá bom É que... Vem cá, Cadu Eles se abraçam Muito prazer Nego, tá chorando? É que rolou uma emoção Eu sou muito sensível Vem cá, meu nego Deixa eu te abraçar Mãe, tá tudo bem Mãe? Eu sou avô Eu sou avô Olhem pra mim Eu sou avô Esses são Carla, Bia e Tiago Muito prazer, senhor Não tem essa de senhor, mocinha Me chame de vovô Vovô? Uh, gostei Vovô é pote Eu sou avô Vovô é pote Crianças, devagar aí Com o vovô, tá? Você me chama de senhor Minha filha voltou Eles voam perto de uma cachoeira Durante anos temos fugido Porque os humanos nos empurram mais para a floresta Mas como podem ver Achamos um santuário Um lugar onde finalmente fincamos raízes Todos vocês Venham Todos saiam de mim Minha filha voltou Venham, ararinhas Minha Jade voltou São várias araras azuis Jade Sai da frente Sai da frente Jade Tia menina Tia menina Ai, eu senti tanta saudade Minha florzinha, seu vaso e voltou Ai, eu sabia que você ia voltar Eu vi nas manchinhas de cocô Ai, filhotinhos Ai, essas araras mais fofas e deliciosas Ela segura a cabeça de Blue Tá grandinho pra idade Oh, Mimi, esse é o Bilu Meu nome é Blue De onde tirou esse nome? Não, é porque Blue é azul em inglês Ai, que original, só porque é azul Vai na onda O marara canta no alto de uma árvore Assim é que é o mararim azul de verdade? Olha pra ela As penas brilhando Hoje é festa na selva Vou vê-la voltando Esse dia chegou Me sinto renovar A nossa Jade voltou Sou o primeiro a dizer Seja bem-vinda Roberto, eu... Seja bem-vinda Eu disse seja, baby, seja, baby Seja bem Vinda! Você tá linda! Ah, você também Oi, eu, é, oi, oi, tudo bem? Eu sou a cara metade da Jade Ah, você é o pássaro de sorte que pegou a Didi no voo, né não? Didi? É, quando a gente era criança, a gente inventava apelido um pro outro É verdade, eu chamava ele de Beto Ah, que fofinho, eu adoro apelidozinho Você nunca falou pra mim de nenhum Roberto Ah, não tinha por que falar Ah, olha o meu parceiro A gente pode relaxar com o Roberto de Vigia O Eduardo me ensinou tudo que eu sei Ele é o pássaro? Não, você é o pássaro Não, você que é Você que é Já deu pra entender, vocês são os pássaros Agora para de nhenhenhen e começa a festa Legal, eu me lembro dessa música Não dá pra esquecer Tá no nosso sangue, Jade Na nossa alma Você se incomoda de mim, playstyle, rapidinho? Olha, engraçado você perguntar por quê Vamos lá, Didi, partiu! As araras começam a dançar nas árvores E voam Algumas delas pintam os bicos Elas fazem várias coreografias Essa folia chegue pra comemorar Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos o outro Somos da mesma família Nós somos o outro Somos da mesma família Já disse Já disse Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar Jardim, 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 j Somos da mesma família Nós somos todos Somos da mesma família Blue está sentado sozinho numa árvore Mais alto Mais alto Mais alto ainda Um bocadinho mais alto Carlito sobe na árvore Se segurando com a língua Mais baixo Aqui Perfeito Nigel vê o santuário das araras Isso aí é uma infestação Vão comemorando Que eu vou jogar cocô nessa festa já já Oi, amigo Oi, Pedro Viemos ao lugar certo Tá bombando, bombando na Amazônia A gente podia levar essas araninhas pro Rio E fazer o melhor desfile de carnaval de todos Eu tô feliz Nico e Pedro, um pássaro vermelho e outro amarelo Olham para o pai de Judge Lamento e formar urbanos mais Teram que achar outros talentos Ninguém sai da tribo Ah, e nada humano na selva Entenderam? Demais Você ainda leva jeito, hein, Didi? Ah, tô exausta É, é melhor a gente descansar Achar uma pousadinha Ou um hotel por aqui Peraí, que papo maluco é esse? Não Vocês vão ficar no meu ninho Eu tô de patrulha hoje à noite Minha casa é toda sua Ah, que gentileza, Beto Muito obrigado, mas a gente se vira Fora que eu acho que a minha família não ia caber no seu ninho conjugado Nossa Os imóveis devem ser bem baratinhos por aqui Que isso Esse lugar é maneiríssimo Ah, esse casebre Que isso Eu só dei uma improvisadinha de leve Com as minhas duas asas, é claro E minha força E meus músculos Ele estufa o peito Pai, é enorme Tem seis quartos O maior é mil Não Eu sou a mais velha Tá por três minutos e dois vírgula cinco segundos Ah Eu torci pra um dia ser abençoado com um bando de Betinhos só meus Ah, eu imagino Que isso? Uma banheira? Tiago cai na água Que gostoso Blue, vou abrir meu coração Se alguma coisa, seja lá o que for Acontecer com você Eu cuido da sua família Valeu, descanso em paz Boa noite, Didi Boa noite É dia Araras voam Blue está dormindo Uma aranha se aproxima dele Ah, para, mozão Faz cosquinha, para São os filhos que seguram a aranha Ah, 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 ah Blue escova o bico com uma escova elétrica. Bom dia. Ou devo dizer, boa tarde. Bom dia, senhor. Os dias aqui na selva começam cedo. Bom dia, papai. A minha filhinha, viu? Já de pé e pronta. Bom dia, amorzinho. Por que você me deixou dormir até tarde? Como assim? Você dorme até tarde todo dia. Ah, tá, mas é que aqui... Papai, a Mimi disse que barro faz bem pra digestão. Prova aí. Não, meu anjo. Eu acabei de escovar o bico. Não, não. Eu vou pegar mais. Ele tira o barro da boca. Eu pensei em levar o Lulu para conhecer todo o local. Dar um passeio. Ah, tá aí uma ótima ideia. Vai se divertir com o papai, que eu vou explorar com as crianças. Ah, tá bom, claro. Vai adorar. É, ótimo. Eu só preciso... Blue entra na árvore. Ele volta com a pochete. O pai de Jade o olha. Tá bom. Lulu, vem cá. Não tão perto. Ah, tá bom. Escuta. Eu nem consigo olhar. Você tem que tirar essa coisa humana, ouviu? Ah, isso aqui é uma pochete. Uma pochete. Que coisa linda. É humana. Agora que vai se juntar à tribo, não vai mais precisar dela. Te vejo nos morros de barro. Não, não, não. Peraí, se juntar à tribo, ele não tá achando que a gente vai se mudar pra selva, tá? Não, não. Ele só está contente por estarmos aqui. Não vamos estragar o momento. E depois... Não vai morrer se largar essa pochete. Tá legal, você venceu. Eu deixo a pochete de lado. Ele solta a pochete. Patrona boa, vida boa. Tchau, amor. Divirta-se. Ah, tá. Claro. Tchau. Blue sai voando. Algumas frutas estão comidas. Pedro, Nico e Rafa dormem. Gente, acorda. De pé! Eva, já acordei. E aquela história de Amazônia Selvagem? O plano é o seguinte. Testes hoje e nós ensaiamos o show amanhã. Nós? Que papo é esse que a gente convidou? Simbora. Vamos que vamos. Vamos começar. Eita, agora até profissa. Capivaras dançam. Agora uma Ema dança. Oi, minha mãe é Clara, a capivara. E eu vou cantar minha música favorita. Lembre de nós dois sob a lua. Uma pantera negra come a capivara. Ela canta de dentro da barriga. Se continuarem se comendo, não vai ter show. Não é competição de quem come mais. Blue e Eduardo passam por baixo de uma cachoeira. Você é rápido. Você é muito, muito rápido. Acho que eu distendi a asa até. Você é muito rápido para um pássaro velho. O quê? O quê? Para um pássaro sábio. Sábio. Foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, às vezes acontece. Não tem tanto a ver com a idade. Mas assim, acontece quando você é novo. Como no seu caso. O senhor pode ser sábio e novo. Que é uma combinação meio rara, mas é impressionante quando acontece. Fica quieto. Obrigado, senhor. Vamos tirar a cidade de você. Vai aprender a sobreviver na selva, meu jovem. É, eu pensei que a gente ia ver pontos turísticos. Dia de treinamento. Animação. A lama é sua amiga. Chama-se camuflagem. Chega. Prove. Se não ficar cascudo, não está fazendo direito. Ele joga a lama em Blue. Não quer ser visto por um ano. Vamos embora. Blue faz abdominal numa árvore. Não pode. Uma cobra o come, mas Eduardo sobe. Rápido. Rápido. Os jacarés quase o comem. Quer virar comida de jacaré? Ele agora está preso num cipó de cabeça para baixo. Foi pego numa armadilha. O que você faz? É, então, se eu estivesse com a minha pochete aqui... Não! Você usa o seu bico. Meu bico. É o seu maior aliado. Tá, saquei. Eu vou usar meu bico, tá bom. Ah, quase. Acabou o tempo. Eduardo sobe. Comida de onça. O Roberto conseguiu de primeira. Ah, claro que sim. Sobe, sobe e... Plana! Agora pra trás. Pra trás? Como assim? Só beija-flor voa pra trás. Pra trás. Sobe! Desce! Sobe! Eles voam por cima do rio junto com os botes. Muito bom! Obrigada. Você não. Ele cumprimenta os botes. As castanheiras. Essas árvores são a chave da nossa sobrevivência. As árvores nos alimentam. Elas nos sustentam. Elas... Blue está dormindo. Acorda! Estou de pé, estou de pé. É castanheira, né? Castanhinha, sei lá. É, castanhola. Deve ser. O mais importante. Temos que proteger essas árvores. Nosso futuro depende delas. Aí, Dudu. Quem é esse cumpade aí? Está com o enfermeiro agora? Oi, eu sou o... Não estão chegando perto demais do nosso lado? Temos um trato, Felipe. Ei, relaxa. Você sabe que mora no meu coração, velhote. Qual é, gente? Vamos zoar. Os céus pintar antes que comecem a chorar. São araras vermelhas. Eles são gente fina. Eles têm o lado deles e nós o nosso. A comida anda escassa. Psss! Eles olham homens andando na floresta. Eu nunca tinha visto eles tão perto da aldeia. O quê? Não deixe que vejam você. Legal, entendi. Desculpa. É... Por que a gente não vai atrás da Linda? O que é Linda? É... A Linda é a humana que... Que me criou. O quê? É de estimação? Não, 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 não. Na verdade, não foi bem assim. Eu era um companheiro. E você gostava? Isso explica tudo. A Linda é a minha família. Família? Humanos não são família. Não, o senhor não entendeu. Eles vieram aqui para ajudar. Escuta aqui. Não trazemos humanos para a tribo. E é só por isso que ainda estamos vivos. Você não pode ter dúvidas disso. Entendeu? Tá, entendi. O passeio acabou. Eles olham o homem cortando a árvore. Tu e eu estão derrubando a floresta. Linda, onde você vai? Fala com eles. Você fala com pássaros, eu falo com humanos. Não, peraí. Não, vai. Oh, moço. Oi. Mais devagar com essa serra. Tem aves muito raras morando nessa floresta. Não pode sair cortando árvores. Ai, amor. Achei você. Estava procurando. Salve, salve. Quanto verde aqui, né? Estão perdidos? Perdidos? Não. Perdidos não. Nós estamos em... Lua de mel. Na verdade, já estamos voltando para encontrar a excursão. É... Mãe de Nicaralqué. Vamos indo, amor. Senão o nosso zambinho vira chorinho. Linda, esses caras não cortam só troncos, não? O homem pisa na corda que segura a Túlio. Foge, Linda. Eu seguro eles. Vai, 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 vai. Tá bem, tá bem, tá bem. Ela sai correndo. Dá licença, dá licença. Rapaz. Que delícia. Oi, já voltou. Ah, como é que foi? Ah, nos divertimos. Foi muito educativo. Pai, tio Beto me ensinou manobras radicais. Tio? Olha, já sei voar pra trás. É, você tem talento, Tiaguinho. KKK! 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 Não tem idade para aprender o jeito da selva, Tiago. Mas tem gente que talvez nunca aprenda. Eles olham para a Blue. Eu vou ali, é... Me limpar. Roberto, nós vimos humanos perto do Palmar. Eu quero que fique atento. Ha, jeito da selva. Eu quero aprender um jeito de sair da selva. Nigel vê uma arara azul pousada num galho. Ali está ele. É a nossa chance. Ai, tô toda arrepiada. Prepara o estilingua. Ele faz o estilingue com a língua de Carlitos. Carlitos, me faça voar de novo. Carlitos o lança. Eles paixão. Nigel vai na direção da arara e o agarra. Não é Blue. Nigel, dá um tapa nele. Continua. Estamos atrás de um novo astro. Astro? Eu te conheço. Teu bico me é familiar. É, não, não, nada a ver. Não, acho que não. Não, eu sou, é... Kaku. É, Kaku Kakatua. Tá aí, Kiko. Se manifesta. Bem... No início, eu tive medo. Eu paralisei. Achei que não dava mais pra viver. E até de voar, parei. E eu passei tantas noites pensando em todo o mal que ele me fez. E eu cresci. E a irei em frente, eu aprendi. Vai, mole, então. Saia pela porta. Dê meia volta. Minha vida é o que importa. Não foi você que tentou me ferir. Ele se apresenta para os bichos. Morreria. Oh, não. Só por não ser, faz um dos seus. Oh, não, não, nada. Hoje eu vou viver. Enquanto eu souber o dia... Carlitos dança. Vou sobreviver. Água cai em cima dele. Tenho uma vida pra viver. E tenho amor pra oferecer. E eu vou viver. Você vai viver. Eu vou viver. Nós vamos viver. Eu tô na área. E tô de olho, silica, sarado, disposto e pronto pra briga. Você vai conferir ele no outro a desfila. Sou o Kakatua. Que tal com o meu cuspe animal? Sabe que eu sou o vencedor? Piripi, piripi, piripiradinha, meu amor. Prepara que agora é hora do show. O quê? Não é mentira. Se tentar me derrubar, bem mais forte eu volto. Se tentar me tomar, o cachorro eu solto. Se me vencer um pingue-pongue, mais pingue-pongue eu boto. Traz o meu trono que eu vou me fazer. Pode escrever. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Obrigadinho. Eu sou o Kakatua. Eu tô passando mal. Esse é o cara. Formou. Tu não é a Eva, mas tu arrasa. A gente se vê na apresentação de amanhã à noite. Todos da aldeia vão lá. Vai ser tudo de bom. Todo mundo? Todo mundo? É o plano perfeito. Agradeço por depilarmos você, porco espinho. Sai daqui. Ele tira os espinhos dele. Pássaro pela selva toda. A gente deixa ele vir até nós, na festa de carnaval. Eu vou hipnotizar todos do palco. Enquanto na plateia, você e minha pequena Gabi. Ele passa o espinho em Gabi para pegar o veneno. Você tem uma pequena arma de destruição em massa. Vai ser um espetáculo. Carlissa acerta o espinho no boneco de arara. Só tem efeito quando eu faço, tá? Tá legal. Te amo. Blue come uma bala na árvore. Ah, que refrescante. Uma mosca chega perto dele. Ele mexe no GPS. Ele joga repelente na mosca. Oi, amor. Achei você. Por que tá demorando tanto? Chega desse GPS, na boa. A tribo inteira vai se reunir pra ver o pôr do sol. Não, não, não. Peraí, eu acabei de achar as coordenadas da Linda e do Túlio. Eles estão do outro lado do pomar. Olha, é aqui pertinho. Ah. É. Então, eu sei que seu pai não confia nem um pouco nos humanos, mas aposto que se os visse, ele mudaria de ideia. Eles podem ajudar a salvar esse lugar. É. Ô, Blue, meu pai sabe o que faz. E... Não dá pra esquecer a Linda e o Túlio só um pouco e curtir o pôr do sol? Mas eu pensei que esse fosse o nosso plano. Rota traçada. Ah, eu... Olha, alguns lugares não devem ser achados. Talvez seja melhor deixá-los em paz. Jade come a mosca. Ela comeu um inseto. Um inseto! Blu, blu, blu. Se acalma. Me acalmar? A gente tinha um plano. Ajudar a Linda e o Túlio a achar o bando e ir pra casa. Só que quando eu falei isso, ela me ignorou completamente. Ah, ah, e o pai dela? Aquilo é um maluco. Ele tem um lance esquisito com humanos. Ele tem um lance esquisito com humanos. Ele adora eles. É de estimação. Estimação? Ele disse que eu sou de estimação. Eu não acredito que ele tenha dito isso na minha cara. Parece até que ele acha que eu sou algum inimigo. Ele não é um de nós, Roberto. Olho nele. Ah, e aquele Roberto? Ele tá sempre vigiando. Tá sempre andando atrás da Jade, cantarolando lá alguma música. Não dá pra competir com ele. Tu tem que ser animal. Tem que sair dessa tua gaiolinha, rapaz. Tenta ver esse lugar pelos olhos dela. Sentir os sabores que ela experimenta. Jura? Eu vou ter que comer mosca? Parando pra pensar. É nojento. Maquiagem! Cadê meu maquiador? Ai, sai. Desculpa, desculpa. Eu não quero desculpas. Eu quero maquiagem. Maquiagem é essencial pra uma apresentação mágica. Vocês não entendem? Gente, ensaio, grande dia amanhã. Esqueceram? Vamos lá. Você vem, né, pai? É, vou, vou, claro. Essa menina arrebenta a sapucaia. Blu, tá lembrado? Já sei, já sei. Patrona boa. Vida boa. Eles saem. Ele põe a pochete e sai da árvore. Café na cama? No capricho. Castanhas! Cadê vocês? Eu sei que estão aqui em algum lugar. Até que enfim. Castanha do Pará. Ele vai até a castanha e tenta tirá-la. Essa é a minha ferramenta mais importante. Ele tenta cortar com um canivete. Ele não consegue. Uma pena vermelha cai do seu lado. Olha, olha, olha. Olha quem apareceu aqui. São as aradas vermelhas. Parece que as regras do velho Dudu não se aplicam a todo mundo. Você está na nossa área. Ah, ué, jura? Ah, desculpa. Foi mal. Eu não sabia. Desculpa. O galho solta e bate no rosto dele. Ah, desculpa. Você vem aqui, pega a nossa comida e ainda bate em mim? Ah, não, 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 não. Não é nada disso. Não passa de um grande mal entendido. Ah, na boa. Eu até queria poder aceitar suas desculpas. Você até que tem cara de ser um pássaro legal. Mas agora é guerra! O quê? Peraí, tem que ser guerra mesmo? Não pode ser outra coisa. Hoje, no Poço Sem Fim. Fala sério, Poço Sem Fim, jura? É. E é verdade. Ao meio dia, não pode amarelar. As duas perninhas eu vou arrancar. As aradas vermelhas foram. Você fez o quê? Calma, foi sem querer. Sem querer. Opa, quem é isso? O que houve? Graças ao Gugu, podemos perder nosso lado do pomar. Peraí, eu só tentei pegar uma castanha. Uma castanha. Você nem gosta de castanha? O que foi que deu em você, Blue? Eu estava indo pegar para você. Ah, jura? Roberto, quero seus melhores pássaros nisso. Nós não vamos desistir sem briga. Já comigo. Você. Fica fora disso. Já fez besteira. Não, peraí. Blue, ele tem razão. É melhor deixar o papai e o Roberto cuidarem disso. Você acha que eu não consigo, né? Eu? Não, eu só... Eu só não sei se é um assunto que você entenda. Rádio! Ah, tomara que não se importe. Eu fui ficando à vontade. Pirulito? É o chefe. O macaco pega o pirulito. Os outros homens chegam. É uma pena mesmo. Você veio até aqui proteger a selva. Vamos ver se ela retribui esse favor. É com chatos. Túlio e Linda estão amarrados na árvore com um xixi. Imagem do alto do Poço Sem Fim. Há várias aralhas azuis e vermelhas separadas como torcidas em arquibancadas. Felipe. Sem piedade. Eu vou lá acabar com isso. O quê? Não. Pare! Pare! Eduardo, isso é loucura. Somos uma espécie inteligente com alta capacidade de resolver problemas. Você causou tudo isso. Agora, veja. Roberto faz a coreografia. Felipe também. Cara! Coroa! Detesto esse trabalho. É um passarinho. Eles jogam com uma castanha. É um jogo? Ah, gente, é um jogo. Não é um jogo. É guerra. Por que beleza? Sadia bonito no Poço Sem Fim. O vencedor leva tudo. É só! É o melhor de sete. E o grande vencedor vai controlar o pomar de castanheiras inteiro. Roberto, o que eu achou? Olha ali. Ele vai. E vai com tudo. Ele chuta. A anta é o narrador. Começo! 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 Que que é isso? Vou falar sério. Felipe, vai com a bola. As aradas querem virar o jogo. Felipe passa pro título. Dinheiro, Mário, Mário, César. César, César. É gol dos vermelhos. Gol, gol, gol! Você que me engoliu. Felipe, Roberto, Roberto, Felipe. Felipe, Roberto, Roberto, Felipe. Felipe, Roberto. Está dois a dois. Ai, dessa doeu até em mim. Vai, vai. Felipe, Felipe, Felipe. Ei! Eu conheço o juiz. A arara atingida é levada por uma garça. Entra lá. Sério? Você não. Você. Veja e aprenda, Zeruela. É uma arara velha que cai lá embaixo. Anda logo. Entra lá. Beleza. Pode deixar, professor. Pode deixar. E tem jogador novo saindo do banco. Seria ele arma secreta? Roberto, entra em cena. Ele tribo a um. Depois mais um. Roberto. Está três a dois. As araras azuis fazem a ola na arquibancada. As vermelhas, não. Tudo igual no poço sem fim. Quem marcar o próximo, leva tudo. Ei, menino, peguei. Coragem, Blue. Blue pega a castanha. O peixe está preso no rabo dele. Ele joga no rabo de uma outra arara vermelha. Passa a bola para o Roberto. Passa a bola. Passa a bola. Blue, pera aí. O passarinho aqui vai sem pena. Blue não vai na direção do gol. Ele chuta. A arara vermelha deixa passar. Todos olham assustados. É o gol dos Azul. Ele faz o gol contra. As araras vermelhas vencem. Parece que o tiro da arma secreta saiu pela culatra. Quero ver a reação do Eduardo. Mostra pra gente. Eu vou te matar, pochetezinha. Todos vão embora. Se liga só, Dudu, meu velho. Parece que vocês vão ter que fazer uma dieta de fome sem castanhas. A gente vai zoar vocês direto depois dessa. Blue se aproxima de Eduardo. Podia esperar outra coisa de um bicho de estimação. Eduardo voa. Blue fica sozinho e mexe na pochete. O que foi que aconteceu lá? Eu fui lá tentar fazer parte da tribo. Mas parece que eu nunca vou ser o pássaro que seu pai quer que eu seja. O quê? Eu acho que tá na hora da gente ir pra casa. Vamos conversar. Conversar o quê? Blue, olha em volta. As crianças se adaptaram. Elas adoraram a selva. Elas... Esse pode ser o nosso lar. Lar? Como é que pode ser um lar? Eu fiz tudo o que eu podia pra me enturmar, pra ajudar. Mas não importa o que eu faça. Tá sempre errado. Aqui não é o nosso lar. Talvez pra você. Mas pra mim, não. Quer saber? Acho que tem que descobrir o que quer. E, quem sabe, parar de pensar só em você e começar a pensar em nós. Jade sai voando. Ele chuta uma pedra e põe a pochete. Ele olha pro GPS. Jade o olha de longe e fica desapontada. Tratores estão na clareira. Os madeireiros pegam as serras elétricas. Um deles pega uma caixa de explosivos. Vamos embora. Anda logo. Vamos logo. Um caminhão sai. Muito bacana. O chefe bate o perolito com o do macaco. Blue chega ao acampamento. Linda! Túlio! Ele vê um porta-retrato dele com Túlio, Linda, ele e Jade. Linda. Ele tira a pochete. Adeus, pochetezinho. Retorne assim que possível. Desculpa, moça do GPS. Não é nada com você. Sou eu o problema. Adeus, panquecas. Adeus, café. Ele bebe uma chica. Adeus, café. Ele vê o rádio quebrado. Linda! Linda! Eduardo tinha razão. Traidor! Espera aí. Você não entende. Eu não entendo o quê? Está do lado dos humanos? O que você sabe sobre os humanos? Ah, eu sei muito bem. Eles atraem você. Aprisionam você. Destroem sua mente. Louro quer biscoito? Louro quer biscoito? Não! Chega de biscoito! Eu odeio biscoito. Um trator destrói o acampamento. Sai daí, Roberto! Roberto vai ser atropelado. Roberto, sai daí! Blue salva-no. Para com essa palhaçada! Blue dá um tapa nele. Olha só. A gente só tem uma chance pra acabar com isso. Eu tenho que achar meus amigos. Vou até a aldeia e aviso os outros, entendeu? Tá, entendi. Então tá. Vai! Tá, eu vou! Roberto bate numa árvore. Blue pega a pochete. Ela vê uma arara voando. Cacau! Cacau! Oh, linda. Blue! Blue! Aqui embaixo! O quê? Blue! O que você tá fazendo aqui? É muito perigoso. Ainda acredita? Blue solta os dois. Vou de 3.200 quilômetros. Vamos seguir ele. Au! 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 Eu disse que tinha ouvido ele. Jade está parada num galho, pensativa. Ah! Ah! Humanos! As luzes! As luzes! Ah! Acabou! Ele tá falando essas besteiras desde que achamos ele. Os madeireiros vêm aí e o Blue tá com eles. Praidor. Não! Não! O Blue só quer nos ajudar. O quê? Sozinho? Vamos sair daqui. Vambora, rápido. Todos saiam daqui. Vão! Vão! Pai! Não, dessa vez não. Eu não vou com você. Você tem que vir comigo. Eu não vou botar a família em perigo de novo. O Blue é minha família e eu não vou deixar ele pra trás. E nem precisa. Você tá bem? Eles tocam os bicos. Olha só, Eduardo. Eu posso não ser o pássaro mais animal do bando. Mas pela primeira vez isso é uma coisa boa. Você conhece a selva. Eu conheço os humanos. E eu sei que juntos nós podemos detê-los. Não vamos deixar que tirem a casa da gente. Tá, a casa é quente, é barulhenta, cheia de bicho nojento. Mas é nossa. E vamos lutar por ela. Quem tá comigo? Eu tô com você! É a Arara Velha. Tirando ele? Linda e Túlio chegam à área dos tratores. Tá bom! Para! 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 Eles ficam parados na frente de um trator. O trator para. Há várias araras azuis nas árvores. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Túlio desmaia. Um dos homens corre. Aí! Onde você pensa que vai? É só um bando de bobos! Voltem ao trabalho! Os homens ligam os tratores. Vai na frente, Blue. Hã? É meu nome! Você me chamou de Blue! É! Eu sou Blue! É? Ah, é. Verdade. Ararinhas unidas! Jamais serão extintas! Eles voam na direção dos tratores e os homens começam a correr. Um deles se esconde dentro do caminhão. Outro está lá dentro escondido. Vamos! Por baixo! Piquinho! Oh, acertou em cheio! Para! Olha ele! Carlitos, prepara essa força! Thiago! Agora sim! Blue e Thiago abrem o motor do trator. Fogo! Carlitos lança o espinho que bate dentro do motor e volta na direção de Knight. Brotado de novo! Muito bom, Thiago! A gente manda bem, pai! Aí, meu deduzão! Felipe! Achou que eu ia perder essa festa? Robo! As araras vermelhas atacam os homens. Ei! Volte aqui! Vocês são inúteis! Todos vocês! Eduardo, cuidado! Eduardo é acertado e cai no chão. O trator vai esmagá-lo. Vai pegar alguém do seu tamanho! Linga o protege com outro trator. Os dois aceleram os tratores. Túlio pega Eduardo. Calma, calma. Tudo bem. Já passou. Você está salvo agora. Linda consegue derrubar o outro trator. Essa é a Linda. Ela samba. Os homens saem correndo. Bateu! Não perdemos o jeito, Blue. Uh! 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 Blue solta os explosivos. E uma árvore cai. Blue vê vários explosivos nas árvores. Eu tenho que fazer tudo sozinho mesmo. O chefe acende o pavio. Uh! Blue vai soltar os explosivos das árvores. Sai de perto! Nadio derrubar o chefe. Quem rouba minha cena! O chefe vai pegar o chapéu, mas uma cobra aparece na frente dele. O que é isso? Blue solta os explosivos e vai levando para o alto. O quê? Nadio está pendurado nele. O que você está fazendo? Solta isso e se salva! Anda! Solta logo! Nunca! Você é maluco! Nós dois vamos cair! Larga! Ah! Boa! Eles soltam os explosivos. Nigel? Uma explosão acontece. Nigel? Uma pena azul cai queimada. Blue e Nigel estão presos em cipós, de cabeça para baixo. Você... Ah, não. Foi! Pagaram o preço pavoroso pela sua presidência! Para! O que é isso? Para! Nigel! Afonem! Eles começam a brigar. Afonem! 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 Nigel! Nigel! Não precisa ser assim! Para! Eu quero que você faça assim! Eu não acredito! Carlitos! E agora? E agora? Espera aí! Espera aí! É tapa na cara! Atira! Atira! Carlitos atira o espinho com o veneno, mas ele acerta Nigel. Blue solta eles do cipó. Nigel! Nigel olha o espinho. Ele olha para o céu e vê as araras se aproximando. Esse é o meu fim. Eu era jovem demais. Belo demais. Para viver. Caco? Espera aí! Espera aí! Não é o caco! Eu não falei que eu conhecia ele? Que caia o pano agora. E eu sozinho neste horroroso palco. Adeus. Nigel cai do galho no chão. Gabi come uma gota do seu veneno. Imagem do alto dos dois caídos no chão. Pedro e Nico batem palmas. Essa rã não é venenosa. O quê? Ai! Não morremos? É um erro muito comum. É uma pseudodendrobate inofensiva. Notei pelas manchas cor-de-rosa. Mas meus pais sempre disseram que eu era venenosa e que não devia tocar em ninguém. Sim. Só teve pais muito malvados. Ah, é? Então agora... Ah! Vamos ficar juntos! Ela beija Nigel. Ele vai atrás de Blue. Ai, Nigel! Gabi o derruba e o puxa. Me ajuda. Me dá o bichinho. Me dá o bichinho. Perdão, você é bonzinho. Não! Ganetos! Isso não é... Não, tudo não! Blue. Oi, pessoal! Oi! Repórter da TV. Não tem nada no meu cabelo, tem? Ótimo! Diretamente do coração da floresta amazônica temos notícias urgentes. Graças ao doutor Monteiro e sua equipe, toda a área vai ser declarada um santuário nacional de vida selvagem. E juntos nós vamos garantir que este lugar seja seguro, não é, Blue? Mas não é a única boa notícia. Nós achamos essa cacatua no coração da Amazônia. Ela parece ter se unido a uma rã. Vamos levá-los de volta ao rio para observá-los mais de perto. Nigel! Uau! Lua de mel no rio! Que delícia! Batam patas, picos e atas para os maiores talentos já reunidos na selva! É a Amazônia selvagem! Ei! Vamos lá! Ei! De pé! Ei! Aqui! Ei! Não morre! Todos os pássaros e os bichos começam a dançar. As araras, as capivaras, os jacarés... Um pássaro traz Luiz. Eduardo veste a pochete e dança com os netos. Os macacos batem nos cascos das tartarugas. Carlitos pula a corda com a sua língua. Tchara! 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 Oh! Leva, rapa, tira! Quenta, bebê! Rafa e a mulher dançam. Rafa! Nico e Pedro se cumprimentam. Será que vai conseguir fazer da Amazônia sua casa? Com o calor e os insetos? O quê? Tá brincando? Eu sou o rei da selva! Selvagem total! E muito animal! Uma aranha aparece do lado de Blue. Podemos passar os verões no rio. Pra mim só existe você, Jade. A imagem vai se afastando e mostra do alto todos os bichos dançando. Acabou, é? Você acabou de assistir Rio com áudio descrição. Assista agora Rio 2 com áudio descrição. Navios cruzeiros estão ancorados na praia de Copacabana. Há várias luzes na praia. Ela está lotada. É a noite de Réveillon. Várias pessoas estão vestidas de branco, brindam, dançam. Algumas jogam flores no mar. Um bonde passa nos arcos da lapa com várias pessoas. No Cristo Redentor, vários pássaros estão dançando. No Cristo Redentor, vários pássaros estão dançando. Fica comigo, amor! Essa é uma festa louca, tô feliz e não é coisa pouca. Mexe o copinho, vai até o chão. Mexe, 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 então, Blue. Eu? Sem você cantar não tem razão. Duas araras azuis dançam. Os outros pássaros também. Não dá vontade de... Há todos os tipos de pássaros. Se não for visto junto com você... Os outros pássaros. Fica comigo, amor! E me saiba! Fica comigo, amor! Pra uma ararinha de Minnesota, você tem gingado. É, não foi gingado nenhum, né? Na verdade, eu tropecei, mas agradeço o elogio. Que bom que o Rafael ficou com as crianças. É, agora você vai ter que me aturar a noite toda. Pra mim, só existe você, Blue. É uma vantagem ser o único da espécie que existe. Aí, apaixonados! Feliz Ano Novo! Rafa, cadê a gente? As crianças estão ruins. Com estresse! É um casal de tucanos. Um cachorro aparece com óculos de Feliz Ano Novo. O quê? Eu não tenho filhos, não! Muitos filhos! Ah, é! Eu deixei com a Tininha. Tininha? Por quê? Ela é uma excelente babá! Tininha, a passarinha, está presa no morteiro. Isso vai ser irado! Seguinte, já fiz todos os cálculos e cada explosão vai ser direitinho no ritmo da música. A não ser que eu tenha errado a conta. Eu imagino assim, vermelho, azul, verde, amarelo, amarelo! Ai, senhor! Eu imagino assim! Pum, pop, bang, kabum! Ah, eu acho que seus pais não vão gostar nada disso. É agora! Opa! Alô, hein? Aonde é que você vai, moleque? Peraí, o que é isso? Ah, bom! Crianças conhecem as regras. Nada de fogos sem a supervisão de um adulto. A gente pediu pra Tininha. É pior ainda. Desculpa, Tininha. Não precisa me pegar, Sr. Blue. Crianças da próxima, me peçam. Mas você sempre diz não. Não é verdade. Pai, cai na real. Tá bom. Amor, é verdade que eu sempre digo não? Aham. Quer dizer, é... Não. É mole. A mamãe tá ficando igualzinha. O fósforo queima a pata de Blue. Olha só. Nós somos as últimas ararinhas azuis do planeta. Precisamos nos proteger. Ararinhas unidas. Jamais serão misturadas. Que cheiro de galeto. O rabo de Blue pega fogo. Não, 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 não. O fogo do rabo acende o pavio do morteiro onde está Tininha. Ele já falou 27 não de hoje. Os outros morteiros acendem. Blue consegue soltá-la, mas fica preso no morteiro. Ele é lançado com o morteiro. Os filhos dele pousam no braço do Cristo Redentor. Blue cai do lado deles. Que coisa! Por que é sempre o papai que se diverte? Olha! Deu certo! É. Esse ano já começou pegando fogo. Fogos de artifício explodem no céu. Rio 2 Imagem de uma floresta. Amazônia. Rio Carecuru. Expedição Amazônica. Um homem e uma mulher passam num barco a remo. 3.200 quilômetros do Rio de Janeiro. Chegamos ao coração da floresta. Estamos cercados por plantas e animais que lutam por sua sobrevivência. Enquanto deslizamos sem esforço, o rio abaixo. Você não faz esforço. Que linda! Um peixe come a borboleta. Faz-me isso, meu Deus! Estamos próximos dos ninhos do Urucorcovato. Odontoforos guxanenses. Seis meses atrás, resgatamos essa avezinha de contrabandistas. Estava doente, mal nutrida e com a perna quebrada. Mas agora, minha fiel assistente... Quer dizer, querida esposa e colega, vai soltá-la no seu habitat natural. Tá tudo bem. Já pode ir. Faz assim, olha. Deixa eu falar com a bichinha. O pássaro vermelho que está na gaiola sai. Será que ela vai ficar bem? É só dar um tempinho. Outros iguais a ela aparecem na floresta. Bem-vinda ao lar. Ela olha para eles. O que ela está dizendo, Túlio? É que é difícil para ela dizer adeus. Não, eu acho que é... Eu acho que está tentando avisar a gente. Não, 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 linda. Pode ser uma dança de acasalamento. Na frente deles há uma queda d'água. Olha! Rema! Agora! Eles caem na queda d'água. Atrás! Atrás! Não, não, na direita, na esquerda. Não, não, para frente. Se decide, Túlio. O remodela quebra. Chiclete com espaguete. Eles vão descendo as corredeiras. Ah, não! Eles se aproximam de uma queda d'água enorme. Eu morro mais rápido! Túlio! Eles caem lá embaixo. O barco está vazio. Túlio levanta a câmera. Os dois se abraçam. Eles veem um pássaro. Túlio, aquilo é uma... Túlio filma, mas não vê nada. Um pássaro azul passa por eles e derruba a câmera que se quebra. Uma pena azul cai do lado deles. Túlio pega a pena e a chupa. Linda! Isso é incrível! Jade voa pelo Rio de Janeiro. Ela voa por cima de uma favela. Olha a água geladinha. Olha o mate. Vamos lá, minha gente. É congeado. O homem tenta vender água no sinal. Um rapaz que está no Santuário Azul acena para ela. Bom dia, Jade! Jade chega a um ninho que está do lado de uma casa. Ela traz uma castanha. Pessoal, olha o que eu achei. Blue? Crianças? O ninho está vazio. Onde será que eles... Pessoal, quem vai querer café da manhã? Eu não acredito. Blue faz panquecas na casa. Sabia que essas panquecas integrais tem duas vezes as vitaminas e minerais de uma panqueca comum? E com mirtilos, são quatro vezes mais gostosas. Ué, cadê os mirtilos? Ô, pai! Tá procurando isso? Pode lançar. Fim do tempo regulamentar. Ele tem alegria nas pernas. Manda de bicicleta! Ele joga fruta nas panquecas. É isso. Golaço. Sou craque. Pensa rápido, pai. O filho joga várias frutas nele. Blue pisa na frigideira que bate no seu rosto. A panqueca voa e acerta o filho que bate no quadro escrito Lar Piado Lar. Maneiro. Oi, mãe! Ih, deu ruim. Vamos sair de fininho. Oi, mozão. Tá com fome? Blue. Já conversamos sobre isso. Ah, é? Não lembro. Tô esquecida. Enfim. O que você tem aí? Café da manhã. Ah, que piada engraçada. Não, pode falar sério, amor. O que é isso? Castanha do Pará, bobinho. Ah, eu nunca pensei que fosse achar tão perto da cidade. Quero ensinar as crianças a abrir. Tipo assim? O filho abre uma lata de castanha. O pai me ensinou. Peraí, peraí. Volta. Mãe, pai. Vocês estão na TV. Túlio Monteiro, o ornitólogo brasileiro, anunciou uma importante descoberta hoje. Acreditamos ter encontrado uma ararinha azul selvagem bem no coração da Amazônia. A ararinha azul era tida como praticamente extinta, com a última família sobrevivente sob a proteção do Santuário Azul no Rio de Janeiro. Somos famosos aí. Se os pássaros forem encontrados, o lar deles será salvo. Pode ter uma revoada inteira de aves lá. E se tiver, vamos achá-las. E protegê-las. Oi, Blue. Ah, oi, linda. Não somos os únicos. Esses tem mais de nós lá. É, que legal, né? Eles devem ser. Esse tempo todo eu pensei... Eu pensei que fosse só a gente. Peraí, não foi tão ruim assim. É claro que não. Mas imagina se existirem mais ararinhas. Não seria maravilhoso? Jade olha os pássaros voando no céu. Temos que fazer alguma coisa. Temos, é. É, temos que ir à Amazônia, ajudar Linda e Túlio a achá-las. Não, não, não. A gente não pode sair viajando assim, meu amor. Por que não? Já está na hora da família sentir o vento sob as asas. Olha pra isso. iPods, televisão, banquecas. Ah, não somos gente. Somos pássaros. Nós temos que ir à selva ser pássaros, Blue. Deixar as crianças conhecerem suas raízes, mostrar a elas o que eu tive. Elas precisam. Nós precisamos. E aí, o que acha? Ah, eu não sei. Pode ser, mas... Ele não disse não. O que já é praticamente um sim. Peraí. Vai ser tão divertido. É! Uhul! A gente vai pra Amazônia. Peraí. O que é a Amazônia? A Amazônia é um dos ecossistemas mais ameaçados da Terra devido ao desmatamento ilegal e à agricultura. Tomara que o doutor Monteiro e sua equipe achem essas aves raras e, com sorte, salvem seu lar. Pode ter uma revoada inteira de aves lá. E se tiver, vamos achá-las e protegê-las. Ecos chatos. Prepare meu barco. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Um homem joga um pirulito no aquário e os peixes comem. Pássaros estão em cima de um fio. Chegou a minha vez. Tudo bem? Podem todos ir pra casa. Estão olhando pro próximo rei do carnaval. O pássaro voa para a loja mecânica onde está o cachorro, Luís. Coça aqui no erro, compadre. Você não vai me ver. Não vai ver em nenhum lugar. Um tucano se apresenta. As luzes da loja quebram. Bravo! Bravo, bravo! Sensacional! Eva, querida, você alcança todas as notas, não é? É, é. Além de uma porção de notas que eu nunca ouvi. Rafa! Não, 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 não. Pode deixar que eu falo com eles. A gente arranja um lugarzinho perfeito pra você. Antártica, talvez. Acho bom. Tchau, tchau. Beijos, meninas. Te vejo lá em casa, minha manga rosa. Nenhum dos candidatos mexeu comigo. Tá tudo errado. O carnaval já tá aí em cima. A nossa reputação corre perigo. Positivo. Tamo na falta de uma coisa rebolativa. Que faça requebrar. Um lance popular. Pop, 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 pop. Sabe como é que é pop e é o contrário? Pop! Próximo. Blue? Foi bom, irmão. Tudo bem, Luiz. Prazer te ver também, amigo. Se liga, Blue. Tamo atrás de um cantor. Bailarino que saiba mexer. É, e tu é meio desengonçado, né? Não vai ficar chateado. Não, 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 não. Eu não vim fazer teste, não. Eu tenho uma novidade. Eu tô indo pra Amazônia. Aê! Amazônia? Nossa, selvagem. É, a Jade acha que vai ser bom pra gente. É, vem cá, é muito selvagem? É selva geral. Lá tem mosquito que chupa teu sangue de canudinho. E cobras que te engolem inteiro. Piranhas carnívoras que comem carne. Ah, que ótimo. Tô adorando esse lugar. Não vou nem morto. Gente, gente, gente. Blue, não tem com o que se preocupar. Essas histórias são puro exagero, meu querido. Você acha, Rafael? É claro. Se é importante pra Jade, vai logo. Mulher na boa, vida boa. Não esquece. Tá bom. É, você tem razão. E eu acho que umas férias com a família podem ser divertidas, né? E até parece que vai durar pra sempre também. Senti firmeza. Tá. É isso. Valeu, gente. Eu volto em algumas semanas. Boa viagem, Blue. Me traz uma lembrancinha. Filhão, ele não vai voltar. Ele já morreu. Amazônia! Vambora! Rápido, pai! Anda! Deixa eu lembrar. Repelente? Tá aqui. Cloro pra água também tá aqui. Curativos? Eu tenho a impressão que você tá esquecendo alguma coisa. Cuidado! Um canifete de aventureiro. Deixa ele comigo. Não, 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 rapazinho. Isso não é pra você. Ô, pai, olha só. Sabia que tem cobras na Amazônia que podem te engolir inteiro? É, na verdade, Bia. Essas histórias todas são puro exagero. Não, é sério. Olha só! Ela mostra cobra no livro. Ah, que sinistro. E aí, todas prontas? Vai de pochete? Vou. A linda me deu e eu preciso levar o GPS. Ah, era isso, o GPS. Carla, estamos indo. Ah, eu não vou, não. Vai ser chato. Ah, beleza. Agora sim. Com o reconhecimento vocal fica tudo muito mais fácil. Escuta só, amor. A Charlinda e Túlio. Buscando o lance em Tóquio. É, então, é quase isso, né? Mas até que é uma boa sugestão. Confia nessa mulher? Eu confio, sim. Alô, alô, pera aí, família. Eu vou também. Tamo junto. A gente te protege. A Eva deixou você ir? Claro! Prometi a ela um lugar no desfile de carnaval. Prometeu o quê? Tô atrasado. Pelo relógio. E cedo pra um músico. Pera aí, vocês vão mesmo? É ruim da gente perder. Vamos catar os talentos mais sinistros da selva. É nossa inspiração pro desfile de carnaval desse ano. Amazônia selvagem. Show! Quer dizer? É, legal. Acho que de repente eu vou. Amazônia é tudo ou nada, meu anjo. Quem tá pronto pra uma aventura tropical? Cal... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Papai! Já está todo mundo aqui e a gente tem que contar. Pessoal, pera aí, pera aí, pessoal! Todos saem voando. Calculando. Aí, passareada! Volta aqui! Foram embora sem mim? De novo? Luiz está com um binóculo no pescoço. Pagoou. Ô vida, ô vida, ô vida demais. Eles voam pelo Brasil. Eles saem do Rio de Janeiro e passam por várias cidades. Ouro Preto. Blue bebe água numa fonte. Rafa e os outros se lavam na fonte. Blue cospe água. Eles agora passam por Brasília. Eles cruzam uma ponte e Blue é quase atropelado. Tráfego pesado, aprende. Eu vi. Valeu, mocinha do GPS. Blue põe a moeda numa máquina de refrigerante. Tiago, filho, está dentro da máquina e abre a lata. Jade olha pra eles brava. Eles agora olham o GPS e voam em várias direções contrárias. Eles param em Salvador. Eles estão no elevador Lacerda. Jade aponta para a esquerda. Eles saem de Salvador. Eles agora andam em cima de avestruzes. A filha vê um livro de borboletas. Eles voam ao lado das borboletas. Eles voam à noite agora. Os filhos dormem. Eles chegam a Manaus. Chegamos, crianças. O portão para a Amazônia. Ser. O que é mais nobre para a mente? Sofrer com as setas e flechas de um destino implacável? Ou se levantar contra o mar de infortunios e se opondo terminá-los. Ai, que coisa linda, Nigel. O que significa? Morte, Gabi. É sobre morte. Ai, Nigel. Adoro quando você fica malvado e sombrio. Ô, olhos bugalhado. Vamos trabalhar, vamos? Meu público me aguarda. Nigel é uma cacatua. Das ruas do rio para a selva amazônica. O pássaro do mistério. Cheguem mais. Eles estão numa feira. Vem testar sua sorte. Um tamanduá dança e tenta pegar um vidro com várias formigas. Ei, tire a linguinha nervosa daí. Bora trabalhar, vagabundo. Ele dança. Mãe, eu quero um. Eu quero a sorte. Pode chegar, freguesa. A incrível cacatua do mistério vai revelar o teu futuro. Bora, passarinho. Pega a sorte. Pega. Bora, passarinho. Você está muito fofo, Nigel. Vai lá. Pega logo isso. Nigel pega uma carta e olha para o alto e vê as araras. De acordo com a minha amiguinha aqui, esse barco deixa a gente lá amanhã. Ele se lembra do acidente. Vai viver. Mas nunca mais vai voar. Anda logo, pô. Você está muito fofo, né? Por que está demorando tanto? Por que não me forra? Aquela ave azul causou minha ruína. Ele joga o sorvete no rosto do garoto. O homem vai bater em Nigel com uma madeira, mas ele a segura e bate nele. É bom levar na cara, né? Bate jogando. Uau, o Nigel é muito macho. Nigel derruba o homem que bate no vidro onde está a Gabi. Valeu. O vidro voa e cai no chão e se quebra. Eu estou livre. Está tudo veneno. As pessoas saem correndo. O tamanduá come as formigas que estão no chão e derruba uma mesa. A cacarejante cacatua se hurra por vingança. Também é Shakespeare, se quer saber. Sim, a sua interpretação não é nada. Não concordo. Em frente, meu fiel carinhão. Nigel sai montado no tamanduá. Um papel cai no chão escrito. Uma boa hora para terminar velhas tarefas. Um barco cruza o rio no meio da floresta. Blue e a família estão no alto do barco. Ah, que ar puro. É tão limpo e cheiroso. Tchau, ar poluído da cidade. É, tchau. Amor, obrigada por vir. Eu agradeço muito. Eu faço qualquer coisa por você. Você sabe, não é? É claro que sei. Blue abraça Jade. Imagem do alto do rio. O tamanduá mexe a língua, tentando comer uma formiga. Que isso? Nós não viemos comer. Nós viemos nos vingar. Assim que os patéticos passageiros dormirem, vamos dar aos nossos amigos azuis amor. Um amor venenoso. Ui, é minha especialidade. Nós atacaremos à meia-noite em ponto. Porque é mais trebroso. Fiquem alertas. O tamanduá e Nigel dormem. Meia-noite. Hora de atacar. Nigel. Nigel. Dois criminosos. Somos nós. Uma rã tóxica e uma aberração que não voa. Tão diferentes e ainda assim iguais. Querido, você dorme. Nós somos amigos. Mas vou confessar que eu tenho um segredo a contar. Amo você. Ela come um vagalume. Nigel acorda. Que pesadelo. Carlitos. Era pra você ter me acordado. Tô na hora. O barco navega à noite. A família de Blue está dormindo. Nigel, Carlitos e Gabi andam pelo barco. Gabi entra por baixo da porta e chega na sala do capitão. O capitão olha para trás, mas não vê nada. Gabi caminha por um cano. Carlitos come as formigas no chão. Ela sai no cano perto de Blue. Carlitos agora tenta comer uma formiga que está dentro de uma garrafa. A garrafa fica presa na boca dele. Nigel aparece com a lua atrás dele. Não tem nada mais romântico do que envenenar passageiros num cruzeiro à luz do luar. Ela vai soltar o veneno em Blue. Esse aí é meu. Brilha, brilha, meu blusinho. Onde estava vocêzinho? Lá em cima a se esconder. Está pronto pra morrer? Tem que chupar uma banhinha de menta. Está em sonho, zomba de mim? Carlitos tenta tirar a garrafa da boca e acerta o botão da buzina. Todos acordam no barco. Nigel cai pela escada. O homem vê Carlitos e Nigel e bate neles com o violão e eles caem lá fora do barco. Não me deixe! Eles se seguram com uma boia. Tiago, para de fazer bagunça. mas eu não fiz nada. Tiago Gunderson, obedece sua mãe. Oh, que saco! Está chegando, gente! Chega, ajuda! Gente, gente, peraí! Lembre-se, ararinhas azuis unidas... Como é que é? Ah, deixa eu ver. Eles saem voando do barco. Nigel e Carlitos estão na boia que é puxada pelo barco com a língua dele. Acorda, seu idiota comedor de insetos! Atrás deles! Carlitos põe a boca na água e sai como se fosse um motor. um homem joga damas com um macaco. Ele faz a jogada, o macaco joga e ganha dele. Ele agarra o macaco pelo pescoço. Achei que você fosse mais burro que um macaco. Agora está confirmado. Ih, chefilha, o que é que tu veio fazer na selva? Talvez seja melhor perguntar o que eles vieram fazer. O chefe joga o jornal com a foto de Linda e tudo. Ele cospe pirulito. Cinco milhões de hectares de selva e eles vêm brincar aqui no meu quintal? Mas não vão mesmo. Como sabem, meus caros, esse desmatamento todo é meio ilegal. Se os dois malucos acharem as naves estamos falidos. É por isso que você tem que dar um fim a essa expedição de catar passarinho. Ache! E se livre deles. Os outros vão cortar as árvores. Você chegou ao seu destino. Viram só? Ele funciona, né? Direitinho. Nós chegamos. Eles olham para o alto. Onde? Essas coisinhas têm uma margem de erro. Eu mandei você não confiar nessa mulher. É uma larva de helicônios e ela já vai fazer a crisálida. Vai fazer cucu. Você é tão criança. Eu pego elas. Tá bom. Pessoal, vocês ficam aqui enquanto eu vou dar uma procurada. Na boa. Vamos ficar aqui. E daqui ninguém me tira. Menino, minha nuca arrepiou todinha. Tô gostando disso, não. Vamos voltar. Pim, 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 pim. Bia! Tiago! Túlio anda com o fone de ouvido. Anda, moça. Não me deixa na asa. Buscando o peixe na praça. Ah, para. Túlio está perto de Blue, mas os dois não se veem. Olha só, gente. Eu... Ué... Gente? Essa é boa. Muito engraçada. Boa, boa mesmo. Muito sagaz. Jade, cadê você? Crianças? Jade? Um bararinha? Linda! Que larga! Um pássaro leva Blue. Túlio e Linda correm pela floresta. Eles quase caem num penhasco. Eu juro que parecia o Blue. É impossível, Linda. Ele está lá em casa no Rio São e Salvo. Eu sou um cidadão americano, seu selvagem. Preciso ver meu embaixador. Eu conheço meus direitos. Conheço meus direitos. Ai, ai. Para trás. Para trás, seu bárbaro. É, é isso mesmo. É uma colher e é um garfo. Eu vou me estressar, hein? Não queira me ver estressado. peraí, irmão. Aí, abaixa a bagaça agora. Cai dentro, rapaz. Cai dentro. Tu é grande, mas não é dois, viu? Ah! 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 Araras voam e volta de uma cachoeira. Ah! 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 não é dois. Não acredito que achamos elas. Mãe, não é verdade? Elas nos acharam. É, vamos precisar de crachás. Ah, oi. Ah, calma. Ah, não, não, são balinhas de menta. É, não que você precise, mas são gostosas. Você pode comer. Não, 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 não. A caixa toda não. Pera aí. Bota pra fora. Bota pra fora. Ele cospe a caixa da bala e uma outra rara segura. O que se passa aqui? Que bagunça é essa? A gente pegou eles voando perto de mais de humanos. O quê? Quem são vocês? Ah, não é a resposta adequada. Eu fiz uma pergunta. De onde vocês vêm? Ei, sai pra lá. Com licença, mocinha. Esta... Eu não acredito. Como... como pode ser? Todos os madeireiros apareceram. Era... era tanto fogo e tanta fumaça e... Você estava debaixo da minha asa e depois... Eu me perdi. Eu procurei você em toda parte. Eu tô aqui. Papai! Jade o abraça. Papai? Que saudade. Passou, filha. Tá tudo bem. Papai achou você. Como cresceu. É minha garotinha. Já crescida. Você é tão linda. Igualzinha a sua mãe. Desculpa ter perdido você. Eu nem imagino você sozinha. Todo esse tempo. Ah, não. Tudo bem, pai. Eu... Eu não fiquei sozinha. O Blue me achou. Blue se aproxima. É um prazer conhecê-lo, senhor. Ele estende a asa. Chega essa asa pra lá, Cadu. Chega mais perto. Claro, chego sim. Mais perto. Jura? Mais perto. Você trouxe minha Jade de volta. Eu agradeço. Eu vou te dar um abraço. Ah, é... Olha, tá bom. É que... Vem cá, Cadu. Eles se abraçam. Muito prazer. Nego, tá chorando? É que rolou uma emoção e eu sou muito sensível. Vem cá, meu nego. Deixa eu te abraçar. Mãe, tá tudo bem? Mãe? Eu sou avô. Eu sou avô. Olhem pra mim. Eu sou avô. Esses são Carla, Bia e Tiago. Muito prazer, senhor. Não tem essa de senhor, mocinha. Me chame de vovô. Vovô. Uh, gostei. Vovô é forte. Eu sou vovô. Eu sou vovô. Crianças, devagar aí com vovô, tá? Você me chama de senhor. Minha filha voltou. Eles voam perto de uma cachoeira. Durante anos temos fugido porque os humanos nos empurram mais para a floresta. Mas como podem ver, achamos um santuário. Um lugar onde finalmente fincamos raízes. Todos vocês, venham. Todos saem de mim. Minha filha voltou. Venham, ararinhas. Minha Jade voltou. São várias araras azuis. Jade? Sai da frente, sai da frente. Jade! Tia, Mimi? Tia, Mimi! Ai, eu senti tanta saudade. Minha florzinha, seu vaso voltou. Ai, eu sabia que você ia voltar. Eu vi nas manchinhas de copô. Olha esses filhotinhos! Ai, são as gararinhas mais fofas e deliciosas. Ela segura a cabeça de Blue. Tá grandinho pra idade. Ô, Mimi, esse é o Bilu. É, meu nome é Blue. De onde tirou esse nome? Não, é porque Blue é azul em inglês. Ai, que original. Só porque é azul. Vai na onda. O marara canta no alto de uma árvore. Assim é que é o mararinho azul de verdade? Olha pra ela. As penas brilhando. Hoje é festa na selva. Vou vê-la voltando. Esse dia chegou. Me sinto renovar. A nossa Jade voltou. Sou o primeiro a dizer. Seja bem-vinda. Roberto, eu... Seja bem-vinda. Eu disse seja, baby, seja, baby, seja bem. Vinda! Você tá linda. Ah, você também. Oi, eu, é... Oi, oi, tudo bem? Eu sou a cara metade da Jade. Ah, você é o pássaro de sorte que pegou a Didi no voo, né não? Didi? É. Quando a gente era criança, a gente inventava apelido um pro outro. É verdade. Eu chamava ele de Beto. Ah, que fofinho. Eu adoro apelidozinho. Você nunca falou pra mim de nenhum Roberto. Ah, não tinha por que falar. Ah, olha o meu parceiro. A gente pode relaxar com o Roberto de Vigia. O Eduardo me ensinou tudo que eu sei. Ele é o pássaro. Não, você é o pássaro. Não, você que é. Você que é. Já deu pra entender. Vocês são os pássaros. Agora para de nhenhenhen e começa a festa. Legal. Eu me lembro dessa música. Não dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Você se incomoda de mim, presta ela rapidinho. Olha, engraçado você perguntar porque... Vamos lá, Didi. Partiu. As araras começam a dançar nas árvores e voam. Algumas delas pintam os bicos. Elas fazem várias coreografias. Nessa folia, chegue pra comemorar. Você chegou pra lembrar o dia. Você chegou pra nos trazer alegria. Nós somos todos, somos da mesma família. Nós somos todos, somos da mesma família. Lu, dança com eles. Aí isso tem potencial, hein? Tô adorando esse som. Vem pra conversar. As araras fazem as coreografias juntas. Alegria, nós somos todos, somos da mesma família. Nós somos todos, somos da mesma família. Blue está sentado sozinho numa árvore. Mais alto. Mais alto. Mais alto ainda. Um bocadinho mais alto. Carlito sobe na árvore, segurando-se com a língua. Aqui. Perfeito. Nadia ouviu o santuário das araras. Isso aí é uma infestação. Vão comemorando, que eu vou jogar cocô nessa festa já já. Oi, amigo. Oi, Pedro. Viemos ao lugar certo. Está bombando, bombando na Amazônia. A gente podia levar essas araninhas para o rio e fazer o melhor desfile de carnaval de todos. Eu estou feliz. Nico e Pedro, um pássaro vermelho e outro amarelo, olham para o pai de Jade. E formaram urbanos mais. Teram que achar outros talentos. Ninguém sai da tribo. Ah, e nada humano na selva. Entenderam? O quê? Qual é a dele? Me sinto pelado. Podíamos ter virado lendas. Pô, a gente já é super mega irado, mas... Tá ligado? Tinha um estudo. Talentos desconhecidos, ideias boas, inspiração. Mas se não der para levar esses caras para o rio... Não temos nada. Nada? Segura as pitangas. Ainda temos a Eva. Nico e Pedro se olham. O quê? Demais. Você ainda leva jeito, hein, Didi? Tô exausta. É, é melhor a gente descansar, achar uma pousadinha ou um hotel por aqui. Peraí, que papo maluco é esse? Não, vocês vão ficar no meu ninho. Eu tô de patrulha hoje à noite. Minha casa é toda sua. Ah, que gentileza, Beto. Muito obrigado, mas a gente se vira. Fora que eu acho que a minha família não ia caber no seu ninho conjugado. Nossa, nossa. Os imóveis devem ser bem baratinhos por aqui. Que isso? Esse lugar é maneiríssimo. Ah, esse casebre? Que isso, eu só dei uma improvisadinha de leve. Com as minhas duas asas, é claro. E minha força. E meus músculos. Ele estufa o peito. Pai, é enorme. Tem seis quartos. O maior é meu. Não. Eu sou a mais velha. Tá por três minutos e dois vírgula cinco segundos. Ah. Eu torci pra um dia ser abençoado com um bando de Betinhos só meus. Ah, eu imagino. O que é isso? Uma banheira. Tiago cai na água. Que gotoso. Blue, vou abrir meu coração. Se alguma coisa, seja lá o que for, acontecer com você, eu cuido da sua família. Valeu, descanso em paz. Boa noite, Didi. Boa noite. Beto sai voando. É noite. Está chovendo lá fora. Blue ilumina a árvore com uma lanterna. Ele se assusta. Que bom. Tudo em paz. Ele fez Jade cantando para os filhos. Ah, canta de novo, mani. Hora de dormir. Que dia incrível. Todo esse tempo e... Eu nunca tive... Esperança de que eles estariam vivos. Mas estão. Achamos nossa família, Blue. Blue a abraça. Muda tudo. É. Espera aí. Espera aí, o quê? Muda o quê, amor? Ela dorme no ombro dele. Jade? Na barraca, Linda e Túlio estão dormindo na rede. Ela acorda e pega uma lanterna. Ela ilumina lá fora com a lanterna e vê um macaco. O macaco corre para a floresta. Ela volta para a barraca. O macaco aparece e a olha. Ele tem um pirulito na boca. É dia. Araras voam. Blue está dormindo. Uma aranha se aproxima dele. Ah, para, mozão. Faz cosquinha. Para. São os filhos que seguram a aranha. Não, não. Ah! 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 Tiago! Não aguenta bem. Ah! 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 Bom dia, ou devo dizer, boa tarde. Bom dia, senhor. Os dias aqui na selva começam cedo. Bom dia, papai. A minha filhinha, viu? Já de pé e pronta. Bom dia, amorzinho. Por que você me deixou dormir até tarde? Como assim? Você dorme até tarde todo dia. Ah, tá, mas é que aqui... Ô, pai, olha, a Mimi disse que barro faz bem pra digestão, prova aí. Não, meu anjo, eu acabei de escovar o bobo. Visão, né? Eu vou pegar mais. Garoto, ele tira o barro da boca. Eu pensei em levar o Lulu para conhecer todo o local. Dar um passeio. Ah, tá aí uma ótima ideia. Vai se divertir com o papai, que eu vou explorar com as crianças. Ah, tá, tá bom, claro. Vai adorar. É, ótimo, eu só preciso... Blue entra na árvore. Ele volta com a pochete. O pai de Jade o olha. Tá bom. Lulu, vem cá. Não tão perto. Ah, tá bom. Escuta, eu nem consigo olhar. Você tem que tirar essa coisa humana, ouviu? Ah, isso aqui é uma pochete. Uma pochete. Que coisa linda. É humana. Agora que vai se juntar à tribo, não vai mais precisar dela. Te vejo nos morros de barro. Não, 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 não. Peraí, se juntar à tribo, ele não tá achando que a gente vai se mudar pra selva, tá? Não, não. Ele só está contente por estarmos aqui. Não vamos estragar o momento. E depois, não vai morrer se largar essa pochete. Tá legal, você venceu. Eu deixo a pochete de lado. Ele solta a pochete. Patrona boa, vida boa. Tchau, amor. Divirta-se. Ah, tá. Claro. Tchau. Blue sai voando. Algumas frutas estão comidas. Pedro, Nico e Rafa dormem. Gente, acorda. De pé! Eva, já acordei. E aquela história de Amazônia Selvagem? O plano é o seguinte. Testes hoje e nós ensaiamos o show amanhã. Nós? Que papo é esse que a gente convidou? Simbora. Vamos que vamos. Vamos começar. Eita, a garota é profissa. Capivaras dançam. Agora uma Ema dança. Ela se enrola. É, quando você quiser, tá? É um bicho perguiça. Quando nasce, espalha pelo chão. Eu, quando duro, ponho a mão no coração. Eu sou pequenininha como um botão. E eu tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ela põe um ovo. Próximo! Nós somos as tartarugas capoeiristas. Elas se mexem lentamente. Insetos fazem igual uma orquestra. Nico, Pedro e Rafa assistem a todos. Desculpa, gente. Perdi alguma coisa. É dengue. Nico mata um mosquito. Eles dormem. Oxe! Um pássaro bate nos dentes de um jacaré. O jacaré come o pássaro. Piranhas comem as capivaras. Oi, minha mãe é Clara, a capivara. E eu vou cantar minha música favorita. Lembre de nós dois sob a lua. Uma pantera negra come a capivara. Ela canta de dentro da barriga. Se continuarem se comendo, não vai ter show. Não é competição de quem come mais. Louie e Eduardo passam por baixo de uma cachoeira. Você é rápido. Você é muito, muito rápido. Acho que eu distendi a asa até. Você é muito rápido para um pássaro velho. O quê? O quê? Para um pássaro sábio. Sábio. Foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, às vezes acontece. Não tem tanto a ver com a idade. Mas assim, acontece quando você é novo. Como no seu caso. O senhor pode ser sábio e novo. Que é uma combinação meio rara, mas é impressionante quando acontece. Fica quieto. Obrigado, senhor. Vamos tirar a cidade de você. Vai aprender a sobreviver na selva, meu jovem. É, eu pensei que a gente ia ver pontos turísticos. Dia de treinamento. Animação! A lama é sua amiga. Chama-se camuflagem. Cida. Prove. Se não ficar castrudo, não tá fazendo direito. Ele joga lama em blue. Não quer ser feito por um mano. Vambora! Blue faz abdominal numa árvore. Uma cobra o come, mas é do ar do sol. Rápido! Rápido! Os jacarés quase o come. Quer virar comida de jacaré? Ele agora está preso num cipó de cabeça pra baixo. Foi pego numa rodilha. O que você faz? É, então, se eu tivesse com a minha poxa aqui... Não! Você usa o seu bico. Meu bico. É o seu maior aliado. Tá, saquei. Eu vou usar meu bico, tá bom. Ah, quase. Acabou o tempo. Eduardo, sobe. Comida de onça. O Roberto conseguiu de primeira. Ah, claro que sim. Sobe, sobe e... Agora pra trás. Pra trás? Como assim? Só beija-flor voa pra trás. Pra trás. Sobe! Desce! Sobe! Eles voam por cima do rio junto com os botes. Muito bom! Obrigada. Você não. Ele cumprimenta os botes. As castanheiras. Essas árvores são a chave da nossa sobrevivência. As árvores nos alimentam. Elas nos sustentam. Elas... Blue está dormindo. Acorda! Ah, tô de pé, tô de pé. É, 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 é castanheira, né? Castanhinha, sei lá, é, castanhola. Deve ser. O mais importante. Temos que proteger essas árvores. Nosso futuro depende delas. Aí, Dudu, quem é esse cumpade aí? Tá com o enfermeiro agora? Oi, eu sou o... Não estão chegando perto demais do nosso lado? Temos um trato, Felipe. Ei, relaxa. Você sabe que mora no meu coração, o belhote. Qual é, gente? Vamos zoar. Os céus pintar antes que comecem a chorar. São araras vermelhas. Eles são gente fina. Eles têm o lado deles e nós o nosso. A comida anda escassa. Psss! Eles olham homens andando na floresta. Eu nunca tinha visto eles tão perto da aldeia. O quê? Não deixe que vejam você. Legal, entendi. Desculpa. É... Por que a gente não vai atrás da Linda? O que é Linda? É... A Linda é a humana que... Que me criou. O quê? É de estimação? Não, 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 não. Na verdade, não foi bem assim. Eu era um companheiro. E você gostava? Isso explica tudo. A Linda é a minha família. Família? Humanos não são família. Não, o senhor não entendeu. Eles vieram aqui pra ajudar. Escuta aqui. Não trazemos humanos para a tribo. E é só por isso que ainda estamos vivos. Você não pode ter dúvidas disso. Entendeu? Tá. Entendi. O passeio acabou. Ele sai voando. Linda segura Túlio por uma corda. Ele está subindo numa árvore. Morcego sai de dentro da árvore. Túlio, tudo bem aí? Eu tô legal. Eu tô bem. Eu tô... Túlio viu uma árvore sendo derrubada ao longe. Legal. Eles olham o homem cortando a árvore. Túlio, estão derrubando a floresta. É, Linda. Onde você vai? Falar com eles. Você fala com pássaros, eu falo com humanos. Não, peraí. Não, vai. Ó, moço. Oi. Mais devagar com essa serra. Tem aves muito raras morando nessa floresta. Não pode sair cortando árvores. Ai, amor. Achei você. Estava te procurando. Salve, salve. Quanto verde aqui, né? Estão perdidos? Perdidos? Não. Perdidos, não. Nós estamos em lua de mel. Na verdade, já estamos voltando para encontrar a excursão. Mãe de Nicará o quê? Vão indo, amor. Senão o nosso zampinha vira chorinho. Linda. Esses caras não cortam só troncos, não. O homem pisa na corda que segura a túnel. Pode, Linda. Eu seguro eles. Vai, 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 vai. Ela sai correndo. Dá licença, dá licença. Vamos apostar a corrida. Valeu, Tiago. Jade joga frutas para Tiago. Ela come também. Rapaz. Que delícia. Oi, já voltou. Ah, como é que foi? Ah, nos divertimos. Foi muito educativo. Pai, Tio Beto me ensinou manobras radicais. Tio? Olha, já sei voar para trás. É, você tem talento, Tiaguinho. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. Cá, 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 cá. Não tem idade para aprender o jeito da selva, Tiago. Mas tem gente que talvez nunca aprenda. Eles olham para a Blue. Eu vou ali, é, me limpar. Roberto, nós vimos humanos perto do pomar. Eu quero que fique atento. Ah, jeito da selva. Eu quero aprender um jeito de sair da selva. Nigel vê uma arara azul pousada num galho. Ali está ele. É a nossa chance. Ai, tu toda arrepiada. Repara o estilingua. Ele faz o estilingue com a língua de Carlitos. Carlitos, me faça voar de novo. Carlitos o lança. Nigel vai na direção da arara e o agarra. Não é Blue. Aí, qual é o teu problema, meu irmão? O... Ah, isso foi sinistro. Nossa, isso é que é uma entrada triunfal de verdade. Audição? É, e por acaso é por isso que eu estou aqui. Eu sei levar um pagodinho. Nigel, dá um tapa nele. Continua. Estamos atrás de um novo astro. Astro? Eu te conheço. Teu bico me é familiar. É, não, não, nada a ver, não. Acho que não, não. Eu sou, é... Kaku. É, Kaku Kakatua. Tá aí o Kiko. Se manifesta. Ah, bem. No início eu tive medo. Eu paralisei. Achei que não dava mais pra viver. E até de voar parei. E eu passei tantas noites pensando em todo o mal que ele me fez. E eu cresci. E a ir em frente eu aprendi. E ele se apresenta para os bichos. Oh, não. Só por não ser mais um dos seus. Oh, não, não, nada. E eu vou viver. E quando eu souber o dia... Jarlitos dança. Vou sobreviver. A água cai em cima dele. Tenho uma vida pra viver. E tenho amor pra oferecer. E eu vou viver. E ele vai viver. Eu vou viver. Nós vamos viver. Eu tô na área. E tô de olho do silica. Sarado disposto e pronto pra briga. Você vai conferir. Ele não anda a desfila. Sou o Kakatua. Que tal com o meu cuspe animal? Sabe que eu sou o vencedor? Piripi, piripi, piripiradinha, meu amor. Prepara que agora é hora do show. O quê? Não é mentira. Se tentar me derrubar, bem mais forte eu volto. Se tentar me tomar, o cachorro eu solto. Se me vencer no ping-pong, mais ping-pong que eu porto. Traz o meu trono que eu vou me fazer. Pode escrever. Eu vou viver. Eu vou viver. Tá, obrigadinho. Eu sou o Kakacatua. Ai, eu tô passando mal. Esse é o cara. Formou. Tu não é a Eva, mas tu arrasa. A gente se vê na apresentação de amanhã à noite. Todos da aldeia vão lá. Vai ser tudo de bom. Todo mundo? Todo mundo? É o plano perfeito. Agradeço por depilarmos você, porco espinho. Sai daqui. Ele tira os espinhos dele. Um pássaro pela selva toda. A gente deixa ele vir até nós, na festa de carnaval. Eu vou hipnotizar todos do palco. Enquanto na plateia, você e a pequena Gabi. Ele passa o espinho em Gabi para pegar o veneno. Você tem uma pequena arma de destruição em massa. Vai ser um espetáculo. Carlitos acerta o espinho no boneco de arara. Só tem efeito quando eu faço, tá? Tá legal. Te amo. Blue come uma bala na árvore. Uma mosca chega perto dele. Ele mexe no GPS. Sim. Ele joga repelente na mosca. Oi, amor. Achei você. Por que tá demorando tanto? Chega desse GPS, na boa. A tribo inteira vai se reunir pra ver o pôr do sol. Não, não, não. Peraí. Eu acabei de achar as coordenadas da Linda e do Túlio. Eles estão do outro lado do pomar. Olha, é aqui pertinho. Ah. É. Então, eu sei que o seu pai não confia nem um pouco nos humanos, mas aposto que se os visse, ele mudaria de ideia. Eles podem ajudar a salvar esse lugar. É. Ô, Blue, meu pai sabe o que faz. E... Não dá pra esquecer a Linda e o Túlio só um pouco e curtir o pôr do sol? Mas eu pensei que esse fosse o nosso plano. Rota traçada. Ah. Eu... Olha... Alguns lugares não devem ser achados. Talvez seja melhor deixá-los em paz. Jade come a mosca. Ela comeu um inseto. Um inseto! Blue, blue, blue. Você acalma. Me acalmar? A gente tinha um plano. Ajudar a Linda e o Túlio a achar o bando e ir pra casa. Só que quando eu falei isso, ela me ignorou completamente. Ah. Ah. E o pai dela? Aquilo é um maluco. Ele tem um lance esquisito com humanos. Ele tem um lance esquisito com humanos. Ele adora eles. É de estimação. Estimação? Ele disse que eu sou de estimação. Eu não acredito que ele tenha dito isso na minha cara. Parece até que ele acha que eu sou algum inimigo. Ele não é um de nós, Roberto. Olho nele. Ah. E aquele Roberto? Ele tá sempre vigiando. Tá sempre andando atrás da Jade, cantarolando lá alguma música. Não dá pra competir com ele. Tu tem que ser animal. Tem que sair dessa tua gaiolinha, rapá. Tenta ver esse lugar pelos olhos dela. Sentir os sabores que ela experimenta. Jura? Eu vou ter que comer mosca? Ah, parando pra pensar. É nojento. Maquiagem. Cadê meu maquiador? Desculpa, desculpa. Eu não quero desculpas. Eu quero maquiagem. Maquiagem é essencial pra uma apresentação mágica. Vocês não entendem? Gente, ensaio, grande dia, amanhã. Esqueceram? Vamos lá. Você vem, né, pai? É. Vou, vou, claro. Essa menina arrebenta a sapucaia. Blue, tá lembrado? Já sei, já sei. Patrona boa. Vida boa. Eles saem. Ele põe a pochete e sai da árvore. Café na cama? No capricho. Castanhas! Cadê vocês? Eu sei que estão aqui em algum lugar. Até que enfim. Castanha do Pará. Ele vai até a castanha e tenta tirá-la. Essa é a minha ferramenta mais importante. Ele tenta cortar com um canivete. Ele não consegue. Uma pena vermelha cai do seu lado. Olha, olha, olha. Olha quem apareceu aqui. São as aradas vermelhas. Parece que as regras do velho Dudu não se aplicam a todo mundo. Você está na nossa área. Ah, ué, jura? Desculpa, foi mal. Eu não sabia, desculpa. O galho solta e bate no rosto dele. Desculpa. Você vem aqui, pega a nossa comida e ainda bate em mim? Ah, não, 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 não. Não é nada disso. Não passa de um grande mal entendido. Ah, na boa, eu até queria poder aceitar suas desculpas. Você até que tem cara de ser um pássaro legal. Mas agora é guerra! O quê? Peraí, tem que ser guerra mesmo? Não pode ser outra coisa. Hoje, no Poço Sem Fim. Fala sério, Poço Sem Fim, jura? Pera. E é verdade. Ao meio-dia, não pode amarelar. As tuas perninhas eu vou arrancar. As aradas vermelhas voam. Você fez o quê? Calma, foi sem querer. Sem querer? Opa, quem é isso? O que houve? Graças ao Gugu, podemos perder nosso lado do pomar. Peraí, eu só tentei pegar uma castanha, uma castanha. Você nem gosta de castanha? O que foi que deu em você, Blue? Eu tava indo pegar pra você. Ah, jura? Roberto, quero seus melhores pássaros nisso. Nós não vamos desistir sem briga. Já comigo. Você, fica fora disso. Já fez besteira. Não, peraí. Blue, ele tem razão. É melhor deixar o papai e o Roberto cuidarem disso. Você acha que eu não consigo, né? Eu? Não, eu só, eu só não sei se é um assunto que você entenda. Ah, rádio! Ah, tomara que não se importe. Eu fui ficando à vontade. Pirulito? É o chefe. O macaco pega o pirulito. Os outros homens chegam. Ai! É uma pena mesmo. Você veio até aqui proteger a selva. Vamos ver se ela retribui esse favor. É com chatos. Túlio e Linda estão amarrados na árvore com x. Imagem do alto do Poço Sem Fim. Há várias aralhas azuis e vermelhas separadas como torcidas em arquibancadas. Felipe. Sem piedade! Eu vou lá acabar com isso. O quê? Blue? Parem! Parem! Eduardo, isso é loucura. Somos uma espécie inteligente com alta capacidade de resolver problemas. Você causou tudo isso. Agora, veja. Caca, 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 caca. Roberto faz a coreografia. Felipe também. É um passarinho. Eles jogam com uma castanha. É um jogo? Ah, gente, é um jogo. Não é um jogo. É guerra. Que beleza! De aburrito no Poço Sem Fim! O vencedor leva tudo! É só! É o melhor de sete! E o grande vencedor vai controlar o pomar de castanheiras inteiro! Roberto não achou! Olha ali! Ele vai! E vai com tudo! Ele junta! A Anta é o narrador. Gol azul! Gol azul! Que que é isso? Fala sério! Felipe está com a bola! As aradas querem virar o jogo! Felipe passa para o título, dinamore, Mário, Mário, do César, César, pra sonho! É gol dos vermelhos. Gol, gol, gol! Você que me engoliu! Felipe, Roberto, Roberto, Felipe! Felipe, Roberto, Roberto, Felipe! Felipe, Roberto! Opa! Está dois a dois. Ai, dessa doeu até em mim! Vai, vai! Arara atingida é levada por uma garça. Você, entra lá. Sério? Você não. Você! Veja e aprenda, Zé Ruela! Toma a arara velha que cai lá embaixo. Anda logo. Entra lá. Beleza! Pode deixar, professor. Pode deixar. Vai, vai! E tem jogador novo saindo do banco. Seria ele a arma secreta? Roberto, entra em cena. Eles viram a um. Depois mais um. Roberto, gol! Olaço! 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 Está três a dois. As araras azuis fazem a ola na arquibancada. As vermelhas, não. Tudo igual no Poço Sem Fim. Quem marcar o próximo, leva tudo! É, é minha. Peguei! Coragem, Blue. Blue pega a castanha. O peixe está preso no rabo dele. Ele joga no rabo de uma outra arara vermelha. Passa a bola pro Roberto! Passa a bola! Passa a bola! Blue, peraí! Passarinho aqui vai sem pena. Blue não vai na direção do gol. Ele chuta. A arara vermelha deixa passar. Todos olham assustados. É o gol dos azul. Ele faz o gol contra. As araras vermelhas vencem. Parece que o tiro da arma secreta saiu pela culatra. Quero ver a reação do Eduardo. Mostra pra gente. Eu vou te matar, pochetezinha. Todos vão embora. Se liga só, Dudu, meu velho. Parece que vocês vão ter que fazer uma dieta de fome sem castanhas. A gente vai zoar vocês direto depois dessa. Blue se aproxima de Eduardo. Podia esperar outra coisa de um bicho de estimação. Eduardo voa. Blue fica sozinho e mexe na pochete. O que foi que aconteceu lá? Eu fui lá tentar fazer parte da tribo. Mas parece que eu nunca vou ser o pássaro que seu pai quer que eu seja. O quê? Eu acho que tá na hora da gente ir pra casa. Vamos conversar. Conversar o quê? Blue, olha em volta. As crianças se adaptaram. Elas adoraram a selva. Elas... Esse pode ser o nosso lar. Lar? Como é que pode ser um lar? Eu fiz tudo o que eu podia pra me enturmar, pra ajudar. Mas não importa o que eu faça. Tá sempre errado. Aqui não é o nosso lar. Talvez pra você. Mas pra mim, não. Quer saber? Acho que tem que descobrir o que quer. E quem sabe parar de pensar só em você e começar a pensar em nós. Jade sai voando. Ele chuta uma pedra e põe a pochete. Ele olha pro GPS. Jade o olha de longe e fica desapontada. Tratores estão na clareira. Os madeireiros pegam as serras elétricas. Um deles pega uma caixa de explosivos. Vambora, anda logo. Vamos, vamos. Um caminhão sai. Muito bacana. O chefe bate o perolito com o do macaco. Blue chega ao acampamento. Linda! Túlio! Ele vê um porta-retrato dele com Túlio, Linda, ele e Jade. Ele tira a pochete. Adeus, pochetezinho. Retorne assim que possível. Desculpa, moça do GPS. Não é nada com você. Sou eu o problema. Adeus, panquecas. Adeus, café. Ele bebe uma xícara. Adeus, café. Ele vê o rádio quebrado. Linda! Linda! Eduardo tinha razão. Traidor! Peraí, você não entende. Eu não entendo o quê? Está do lado dos humanos? O que você sabe sobre os humanos? Ah, eu sei muito bem. Eles atraem você. Aprisionam você. Destroem sua mente. Louro quer biscoito? Louro quer biscoito? Não! Chega de biscoito! Eu odeio biscoito. Um trator destrói o acampamento. Sai daí, Roberto! Roberto vai ser atropelado. Roberto, sai daí! Blue salva-o. Para com essa palhaçada! Blue dá um tapa nele. Olha só, a gente só tem uma chance para acabar com isso. Eu tenho que achar meus amigos. Vou até a aldeia e aviso os outros, entendeu? Tá, entendi. Então tá, vai! Tá, eu vou! Roberto bate numa árvore. Blue pega a pochete. Ela vê uma arara voando. Cacau! Cacau! Oh, linda! Blue! Blue! Aqui embaixo! O quê? Blue! O que você está fazendo aqui? É muito perigoso! Blue solta os dois. Um voo de 3.200 quilômetros! Vamos seguir ele! Espera aí! Eu disse que tinha ouvido ele! Jade está parada num galho pensativo. Humanos! As luzes! As luzes! Acabou! Ele está falando essas besteiras desde que achamos ele. Os madeireiros vêm aí e o Blue está com eles! Traidor! Não! Não, o Blue só quer nos ajudar. O quê? Sozinho? Vamos sair daqui! Vambora, rápido! Todos saem daqui! Vão, vão! Pai, não! Dessa vez não, eu não vou com você! Você tem que vir comigo! Eu não vou botar a família em perigo de novo! O Blue é minha família e eu não vou deixar ele pra trás! E nem precisa! Você está bem? Eles tocam os bicos! Olha só, Eduardo, eu posso não ser o pássaro mais animal do bando, mas pela primeira vez isso é uma coisa boa! Você conhece a selva, eu conheço os humanos e eu sei que juntos nós podemos detê-los! Não vamos deixar que tirem a casa da gente! Tá, a casa é quente, é barulhenta, cheia de bicho nojento, mas é nossa! E vamos lutar por ela! Quem está comigo? Eu estou com você! É a arara velha! Tirando ele? Linda e Túlio chegam à área dos tratores. Tá bom! Para! 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 Eles ficam parados na frente de um trator. Para! O trator para. Há várias araras azuis nas árvores. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Túlio desmaia. Um dos homens corre. Aí! Onde você pensa que vai? É só um bando de golpes! Voltem ao trabalho! Os homens ligam os tratores. Vai na frente, Blue. Hã? É meu nome! Você me chamou de Blue! É! Eu sou Blue! Quê? Ah! É! Verdade! Ararinhas unidas! Jamais serão estilos! Eles voam na direção dos tratores e os homens começam a correr. Um deles se esconde dentro do caminhão. Outro está lá dentro escondido. Vamos! Por mais! Peguei! Oh, acertou em cheio! Para! Olha ele! Carlitos, prepara essa fuça! Tiago! Agora sim! Blue e Tiago abrem o motor do trator. Fogo! Carlitos lança o espinho que bate dentro do motor e volta na direção de Nigel. Derrotado de novo! Muito bom, Tiago! A gente manda bem, pai! Aí, óbvio do jogo! Felipe! Achou que eu ia perder essa festa? Rola! As araras vermelhas atacam os homens. Eduardo é acertado e cai no chão. O trator vai esmagá-lo. Pode pegar alguém do seu tamanho! Linga o protege com outro trator. Os dois aceleram os tratores. Túlio pega Eduardo. Calma, calma. Tudo bem. Já passou. Você está salvo agora. Linda consegue derrubar o outro trator. Essa é a Linda. Ela samba. Os homens saem correndo. Valeu! Não perdemos o jeito, Blue. Eles se assustam com a explosão e uma árvore cai. Blue vê vários explosivos nas árvores. Eu tenho que fazer tudo sozinho mesmo. O chefe acende o pavio. Blue vai soltar os explosivos das árvores. Nigel derruba o chefe. O chefe vai pegar o chapéu, mas uma cobra aparece na frente dele. Blue solta os explosivos e vai levando para o alto. O que? Nigel está pendurado nele. O que você está fazendo? Solta isso. Se salva. Anda. Solta logo. Nunca. Você é maluco. Nós dois vamos cair. Larga. Boa. Eles soltam os explosivos. Nigel? Uma explosão acontece. Nigel? Uma pena azul cai queimada. Blue e Nigel estão presos em cipós, de cabeça para baixo. Você. Foi pagado. Preço pavoroso. Pela sua persilência. Para. 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 Nigel. Para. Eles começam a brigar. Para. Nigel. Nigel. Não precisa ser assim. Para. Eu quero que você faça. Eu não acredito. Carlitos. E agora? E agora? Espera aí. Espera aí. É topa na cara. Atira. Atira. Carlitos atira o espinho com veneno, mas ele acerta Nigel. Blue solta eles do cipó. Nigel. Nigel olha o espinho. Ele olha para o céu e vê as araras se aproximando. Esse é o meu filho. Eu era jovem demais. Belo demais. Para viver. Caco? Espera aí. Não é o Caco. Eu não falei que eu conhecia ele? Que cai o pano agora. E eu sozinho neste horroroso palco. Adeus. Nigel cai do galho no chão. Não! Não! O que eu fiz? Se eu não posso viver contigo, então viver não irei mais. Gabi come uma gota do seu veneno. Imagem do alto dos dois caídos no chão. Pedro e Nico batem palmas. Essa rã não é venenosa. O quê? Ai! Não morremos? É um erro muito comum. É uma pseudo-dendrobate inofensiva. Notei pelas manchas cor-de-rosa. Mas meus pais sempre disseram que eu era venenosa e que não devia tocar em ninguém. Só teve pais muito malvados. Ah, é? Então agora... Ela beija Nigel. Ele vai atrás de Blue. Ai, Nigel! Nigelzinho! Gabi o derruba e o puxa. Eu que me ajude! Me dá um bichinho. Aqui, um bichinho que me dá. Perdão, você é bonzinho. Não! 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 Oi, pessoal, oi! Repórter da TV. Não tem nada no meu cabelo, tem? Ótimo. Diretamente do coração da floresta amazônica, temos notícias urgentes. Graças ao doutor Monteiro e sua equipe, toda a área vai ser declarada um santuário nacional de vida selvagem. E juntos, nós vamos garantir que este lugar seja seguro, não é, Blue? Mas não é a única boa notícia. Nós achamos essa cacatua no coração da Amazônia. Ela parece ter se unido a uma rã. Vamos levá-los de volta ao rio para observá-los mais de perto. Nigel! Uau! Lua de mel no rio! Que lisa! Batam patas, bicos e atas para os maiores talentos já reunidos na selva! É a Amazônia selvagem! Todos os pássaros e os bichos começam a dançar. As araras, as capivaras, os jacarés. Um pássaro traz Luiz. Eduardo veste a pochete e dança com os netos. Os macacos batem nos cascos das tartarugas. Carlitos pula a corda com a sua língua. Leva, batata, tchara! Oh, oh! Leva, batata, tchara! Quenta, bebê! Ah! Rafa e a mulher dançam. Rafa! Niko e Pedro se cumprimentam. Será que vai conseguir fazer da Amazônia sua casa com o calor e os insetos? O quê? Tá brincando? Eu sou o rei da selva. Selvagem total e muito animal. Uma aranha aparece do lado de Blue. Podemos passar os verões no rio. Pra mim só existe você, Jade. Oh! A imagem vai se afastando e mostra do alto todos os bichos dançando. Acabou, é? A imagem vai se afastando e mostra do alto todos os bichos dançam.